Vamos, então, dar início à nossa reunião. Muito bom dia, senhores e senhoras conselheiros e conselheiras do Concema. Eu vou passar a palavra aqui ao nosso secretário executivo para a primeira parte do nosso expediente. Muito obrigado, bom dia a todos. Nosso primeiro assunto do expediente preliminar é a aprovação da ata da 20ª, 86ª, reunião plenária ordinária. Como permite o regimento, solicito que se dispense a leitura. Ninguém a pede, peço à presidência que considere a ata aprovada. Quem tiver qualquer ratificação a fazer pode encaminhar no prazo regulamentar, será colocada na ata subsequente. Além disso, nós temos conselheiros novos, o senhor Alberto José Macedo Filho e Maria Cristina Marta Godoy, representando a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, em complementação aos mandatos de Adriana Damiani Correia Campos e Marco Antônio Trauzola. Do mesmo modo, o senhor Rubens Nicareta Chemim, complementando o mandato de Danilo Angelucci de Amorim, representando a Secretaria da Defesa da Cidadania, Justiça e Defesa da Cidadania. Peço à presidência que declare empoçados. Estão empoçados os novos conselheiros. O senhor mesmo tem algum aviso? Por favor. Tenho a comunicação da presidência. Atendendo a deliberação deste conselho, por solicitação do conselheiro Gilberto, foi deliberado pelo Conselho na penúltima reunião e determinado a mim que encaminhasse ao Conama uma solicitação de apresentação por parte do IBAMA ao Conselho de como está o processo de licenciamento do pré-sal no Estado de São Paulo. Eu ouvi a reunião do Conama no dia 31 e dia 1º, agora o Últimos. Eu estive lá e cumpri a missão dada pelo Conselho, não só de forma verbal, mas também protocolizei um pedido dando conta dessa deliberação do Conselho. Já obtivemos o retorno, tanto do Conama quanto do IBAMA e será pautada na próxima reunião uma apresentação pelo IBAMA do processo de licenciamento pré-sal para apreciação e esclarecimento de dúvidas, angústias dos senhores e senhoras conselheiros aqui. Esse era o informe, senhor secretário. Obrigado. Vamos, então, agora, aquela meia hora de assuntos gerais, eventuais inclusões de urgência, meia hora dividida pela quantidade dos inscritos. Conselheira Dora, Iracy, Bedran, Sérgio, Damiate, quem mais levantou a mão? Conselheiro Fábio. Eu estou indo por aqui e vou chegar do lado de cá. Conselheiro Tércio, Conselheiro Nomura, e o Fitipaldi, que toda hora eu quero esse nome tão famoso, eu termino, às vezes, esquecendo. E o Conselheiro Gilberto. Portanto, Dora, Iracy, Bedran, Sérgio, Fábio, Tércio, Nomura, Fitipaldi, Gilberto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vezes 3, em 3 minutos para cada um. Conselheira Dora. Bom dia a todos. Na última plenária, no mês de agosto, eu comentei aqui rapidamente sobre empreendimento grande da Escopel. e o que a CETESB anda fazendo com relação a esses grandes empreendimentos. Eu trouxe aqui hoje, para quem quiser ver, tem alguns, tem aqui um lançamento, Bela Vitar, que foi realmente o que eu tinha falado na última plenária. E, numa área de 600 e... Eu estou redundando, 640 mil metros, ou 64 hectares. Eles desmataram, com a ordem da autorização da Prefeitura de Cotia, em 2008, uma área, um fragmento fechado de mata nativa, com lagoas, com nascentes. E aí, eles desmataram árvores isoladas, desmataram 300 mil metros. O que restou de lá, pouco mais de 50%, eles... A CETESB foi chamada este ano, em março, se não me falo a memória, e fez lá um TCRA. Deve ter imposto algumas coisas para eles, para pagamento de árvores, de vegetação, etc. E só. E parece-me que... Aí, eu recebi um outro comunicado, uma outra denúncia. Eu tenho aqui o folheto, o folder, Reserva Escopel Santa Paula. E eu estive lá como se fosse uma compradora de futuros lotes. E vi a área, que nada mais é do que a outra ponta da Gleba, onde, quando a CETESB esteve lá, em março, desse loteamento, dessa reserva Belo Vittar, Belo Vittar, não, nós desmatamos 50%, e os outros 50%, a gente vai preservar. Vai ser uma área de mata, bonita, nós não vamos mexer em mais nada. Eu não sei, eu não li o TCRA, mas deveria estar condicionado a uma verbação pelo cartório, desse 50%. Não está, e quando eu fui visitar esse novo Reserva Escopel Santa Paula dentro da cidade de Cotia, visto pelo Google, a gente percebe, é uma única Gleba de 600 e poucos mil metros, e este 50 e poucos por cento que eles garantiram para a CETESB em março que iriam preservar, eles estão lançando sem, como que eu posso falar, sem entrar em órgão público algum ainda para autorização, mas deve ter algum acordo por enquanto na gaveta com a Prefeitura, eles estão já lançando 240 lotes, um negócio assim, essa Reserva Escopel Santa Paula, que fica na outra ponta dessa Gleba. Resumindo, esta outra reserva, eles vão utilizar esse 50% que deveria ser mantido pelo Belo Avitar. Então, eles começam lá na outra ponta para um processo, aí se conseguir vender os lotes, eles vão conseguir vender e a média de 400 mil reais, acho que 150 mil cada lote, então, eles vão conseguir e aí depois de tudo vendido, eles conseguem rapidamente, junto a CETESB e os órgãos estaduais, aprovar este outro loteamento que vai bater de frente com este loteamento inicial que eles falam, que está tudo aprovado, inclusive o Graproab, não, Bela Vitar, tem Graproab, tem tudo. E os 50%, quem é que vai garantir? Eles já estão vindo com outro projeto em cima desses 50%, ou seja, vão desmatar toda a gleba de 650 mil. E quem que olha isso, quem que fiscaliza? É isso que eu queria colocar. Obrigada. Eu ia só pedir a gentileza, a presidência pede à conselheira Dora que deixe os folders, por favor, com o secretário, porque nós vamos determinar eu já conversei com o doutor Antônio Carlos semana passada e passei para ele só uma foto do Google inicialmente. Deixe os folders. Obrigado. Vai ter o retorno. Conselheira, ir a si? Eu queria solicitar. Vocês têm um problema. Aqui, olha. Solicitar são duas questões. Uma delas é a dilatação do prazo do grupo de trabalho que está elaborando a minuta do decreto sobre padrões de qualidade do ar. Então, além da dilação do prazo, eu queria solicitar a inclusão desse assunto como ponto 3 da segunda parte, a ordem do dia. Então, está o pessoal da diretoria de qualidade presente aqui, o diretor, o gerente de departamento. Se for necessário, eles podem fazer a justificativa. E o segundo ponto é a inversão de pauta. O que está como ponto 2 eu quero, devido à importância desse assunto, queria que passasse para ponto número 1. Então, são essas duas coisas que eu queria colocar. Conselheiro, assim vamos organizar a demanda. São dois requerimentos. Um de inclusão na nossa ordem do dia da deliberação, se o Conselho aprova ou não um pedido da setésima de dilação de prazo de alguma coisa. Perfeito. Então, senhor secretário, anote que nós vamos submeter isso à deliberação do Conselho oportunamente. E o segundo requerimento é a inversão de pauta, pelo que eu entendi, que já está em tela, a apresentação do PCPV como o primeiro ponto de pauta. Perfeito, secretário. É isso mesmo. Então, isso... a presidência acata, porque é importante nós ter uma informação que tem pessoas da imprensa que gostariam de registrar a apresentação e a deliberação do Conselho com relação a esse ponto. E o pessoal da imprensa, para não ficar esperando desnecessariamente, acho que é bastante razoável a inversão estar concedida. Com relação ao seu primeiro requerimento, terminando aqui a parte preliminar, a gente submete, está ok? Está, obrigada. Conselheiro Bedrã. Bom dia a todos, bom dia. Senhor secretário, Rubens, Germano. A primeira coisa que eu estou vendo aqui, eu gostaria de saber se há possibilidade. Nós estamos vendo um monte de loteamentos aqui para ser aprovados ou não, ou ser avocados para a nossa competência. Eu achava, por exemplo, há possibilidade, nós vemos pequenos loteamentos, não nem passar por aqui, com a necessidade disso. Agora, os grandes loteamentos que aí nós poderíamos fazer uma discussão, o que é chamado de grande, aí sim passaria por nós aqui. Primeiro, essa coisa, ver a possibilidade, inclusive aqui com o pessoal do PGE. Quanto à questão da Dora, que ela está falando aí agora, Dora, primeiro é o seguinte, loteamento não aprovado, que lançou qualquer panfleto, é um 7.1, cadeia. Não tem PGE, está aqui, Procuradoria Geral do Estado, está aí para ver essas coisas. Então, esse é o primeiro. Segundo, se ele retirou metade da floresta, onde está a compensação disso aí? Então, precisa ver tudo isso aí, precisa ver se a legalidade dessa floresta, como é que ela estava, e realmente o pessoal da CETESA vai ter que correr atrás disso aí. É, agora... Iracy, eu pedi uma ocasião nesses planos de trabalho, já faz algum tempo, quando foi a primeira introdução do plano aqui para estudo, eu pedi que se fizesse um plano do agrotóxico. Está bem lá atrás, nas reuniões. Então, se não foi feito, Iracy, eu gostaria que incluísse esse trabalho no nosso plano. Obrigado. Posso responder? É plano sobre uso de agrotóxico, é isso? Foi pedido? É uso e aplicação, porque nós estamos na nossa região, lá tem uma questão do avião, lá, eles passam de madrugada que é para ninguém ver. A presidência esclarece, conselheiro, que o seu requerimento anterior, que eu não me lembro se foi feito em plenário ou não, mas está registrado como pendência do Concema. E a presidência já cobrou a CETESB que marque, agende uma apresentação sobre a questão de agrotóxico, que realmente é grave, o abuso de uso de... aqui para o Concema. Então, oportunamente, será agendado, sim, uma discussão aqui, pautada a discussão sobre esse tema aqui, dada a sua relevância. Eu esqueci o detalhe, isso que permite votar. No interior do Estado de São Paulo, nós estamos tendo várias fábricas de couro, de artefatos derivados do couro. Então, tem aquelas raspas de couro, Irasi, que são jogadas hoje em todo quanto é lugar. Só para vocês terem uma ideia, conselheiros, nós conseguimos tirar 3 mil toneladas de raspa de couro contaminado na cidade de dobrada com o projeto que nós fizemos para a prefeitura de dobrada para ajudar essas pequenas prefeituras. Então, quando o professor da Unesp desceu para medir a contaminação, nós tivemos que tirar correndo porque ele estava morrendo. Só para vocês terem uma ideia, a coisa foi grave. Então, é assim que estão fazendo. Boa Esperança do Sul, aquelas cidades ali, Boa Esperança do Sul, Matão, Dobrada, Taquaritinga, tem esses elementos. Eu gostaria que a CETESB não só cobrasse o cadre que eles apresentavam, porque eles apresentam o cadre, Irasi, somente de 25, 30 toneladas, mas tem 200, 2 mil toneladas enfiadas lá dentro. Então, eu acho que a fiscalização não deveria esperar que ele fosse apresentar o cadre, mas que fosse lá fiscalizar esse crono 6 do secretário. Obrigado. Conselheiro Sérgio. Bom dia a todos. Quero dar um informe só que ocorre do dia 12 ao dia 15 de setembro lá na cidade de Barra Bonita o nome diálogo Interbacias, que é um evento entre a Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Educação, Secretaria dos Recursos Hídricos e Saneamento, que coloca em discussão os seus técnicos sobre a educação ambiental nas bacias. Então, os comitês de bacias têm representantes e nós, como Secretaria da Educação, temos representantes nesses comitês. Então, esse seria um encontro para informar os projetos com sucesso e uma troca de experiências e um diálogo entre essas três secretarias. Muito obrigado. Conselheiro Fábio. Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir a palavra porque eu gostaria de fazer um pedido para o Concema e para os representantes do Conselho, das secretarias, dos órgãos que são representados aqui. Todos, acho que, receberam um ofício que encaminhei que está com o time da Unesp, da Universidade Estadual Paulista. é sobre um projeto de pesquisa que nós estamos submetendo ao governo alemão junto com o Departamento de Geologia Aplicada da Unesp, o Departamento de Ecologia da Unesp, a Escola de Saúde Pública da USP, a PUC do Paraná e a Universidade de Tübingen da Alemanha, a Universidade de Hamburgo na Alemanha e ao FZ, o Instituto de Pesquisa da UFZ Leipzig, além de algumas empresas de consultoria na Alemanha e no Brasil. A ideia desse projeto, a ideia é pedir o apoio do Concema de forma institucional para a divulgação dos resultados que foram obtidos nessa pesquisa. O projeto já foi submetido na primeira etapa, a gente tem uma segunda etapa que vai ser no final do ano. E o objetivo desse projeto, o título desse projeto é Tecnologias, Ferramentas e Instrumentos para a Gestão de Áreas Contaminadas no Brasil, Timbre Brasil. Esse Timbre é uma metodologia que foi desenvolvida na Alemanha e já foi levado para o Leste Europeu, aplicada na Alemanha em áreas contaminadas e foi levado para o Leste Europeu. O ano passado, nós tentamos nós submetermos esse projeto ao governo alemão. No governo alemão foi aprovado, só que no Brasil não tinha, devido à mudança de governo, não tinha quem analisasse a parte brasileira. Então, não foi aprovado por causa dessa questão. E nós submetemos esse ano de novo com um grupo maior de empresas e a ideia é exatamente pegar algumas áreas contaminadas no Brasil e aplicar essa metodologia para a tomada de decisão. Na verdade, a metodologia é utilizar não somente parâmetros químicos de água e solo, mas também levar em consideração a questão econômica, social, de políticas públicas do entorno. Então, é feita uma análise estatística em cima disso, de uma forma bem simplista, explicando de uma forma bem simplista, para você ter uma tomada de decisão do poder público de forma a não considerar somente a concentração de contaminantes na área e levar em consideração também valores econômicos, sociais e de políticas públicas. Então, a ideia, eu encaminhei, o CREA já está participando, nós temos várias instituições participando também e eu queria solicitar ao Concema e às secretarias e aos órgãos as instituições presentes que, se tiverem interesse, pudessem apoiar o projeto. São 2 milhões de euros na parte alemã de financiamento para as instituições alemãs e depois, aqui no Brasil, nós vamos solicitar financiamento, valores para CNPq, FAPESP e outros órgãos de fomento. Então, eu estou encaminhando o ofício, o modelo da carta de intenção, quem tiver interesse, se o Concema puder também apoiar o projeto e o projeto, a versão inglês do projeto. Então, aí tem todo o detalhamento, toda a metodologia, o objetivo. Nós temos já quatro áreas que já estão dentro do projeto, mas nós podemos incorporar até dezembro outras áreas também de interesse. Então, nós temos áreas de ateus sanitários, áreas de antigas cerâmicas dentro da área urbana e áreas de ferrovias, antigas oficinas ferroviárias. Então, quanto mais próximo de uma área urbana, é melhor para o projeto, porque envolve essa questão de uso futuro da área. Então, na verdade, seria isso. Eu estou deixando para vocês para apreciação e, se possível, eu tenho o contato do meu e-mail, se possível, o Concema e os representantes, quem puder apoiar o projeto, acho que é um recurso interessante para o estado de São Paulo. Antes estava Santa Catarina, mas a gente está agora focando no estado de São Paulo, então é um recurso muito grande e a Alemanha é o país que, se não for o mais envolvido em termos de estudo de áreas contaminadas, é um dos mais desenvolvidos nesses estudos e no desenvolvimento de tecnologias. Eu acho que é importante esse convênio, essa parceria se concretizar. O projeto vai de 2012 até 2015, mas a ideia é continuar com ele e talvez até virar uma metodologia junto com a CETESB e alguma coisa assim, estudo junto com a CETESB se realmente se aplicar de forma adequada no Brasil. Está bom? É isso. Depois, no final, a gente vai dar algumas, fazer algumas observações sobre os pedidos e eu digo como isso pode ser encaminhado formalmente. Conselheiro Tércio. Bom dia, presidente. O motivo da minha fala é de divulgar nesse conselho a assinatura do protocolo de intenções ontem feita em Arasatuba pelo ministro Paulo Passos e pelo governador Gilberto Alckmin. Eu já vi esse conselho no início desse ano dizer do investimento que nós estávamos buscando que era de cerca de 700 milhões e depois ampliou para 1 bilhão, 1 bilhão e 400 e na última versão do investimento chega a mais de 1 bilhão e meio de investimentos nos próximos quatro anos na hidrovia de Teparaná. Eu fico feliz até que é ponto de pauta desse conselho o plano de controle de prevenção veicular do estado de São Paulo e eu vejo aqui nas recomendações finais a questão do transporte incentivo a outros modais não rodoviários. A gente já sabe, todo mundo nesse conselho já sabe do potencial que tem de redução de gás de efeito de estufa e poluentes, além de outros benefícios indiretos como redução de acidentes em estradas, redução de custo de manutenção de estradas e a questão de desafogar o tráfego de cargas em São Paulo. Já iniciamos os investimentos e esse ano nós entregamos já parte das ampliações de vão de pontes e na sequência tem o resto dos investimentos que derrocamento de canais, dragagem para aumentar a capacidade de carga da hidrovia, a melhoria no processo de cruzagem e depois as duas extensões uma até Piracicaba colocando uma importante região econômica em contato com a hidrovia mais um link com a ferrovia para escoar a carga para Santos e a outra barragem em Iambi permitindo a navegação perina entre conchas e obviamente todos os projetos da extensão até Salto são mais quatro barragens o objetivo é fazer o projeto e entrar com licenciamento ambiental nessa casa para que o próximo governo tenha em mãos já o projeto licenciamento para executar as obras e de fato a gente atingir até Salto a navegabilidade no estado de São Paulo. Obrigado, presidente. Coronel Lomura Bom dia, presidente bom dia a todos alguns informes mas antes de tudo eu gostaria aqui de registrar de certa forma a alegria de ter a doutora Karina aqui presente eu não tinha visto a senhora aqui anteriormente em outras reuniões mas a doutora Karina já é parceira de luta de longa data desde a época de Bertioga não é doutora Karina? então é um prazer grande vê-la aqui bom segundo eu gostaria de convidar o conselho nós vamos ter no próximo dia 23 lá no Guarujá nós teremos um evento comemorativo ao 24º aniversário de uma das unidades mais importantes que nós temos que é o 3º Batalhão que é o que cuida de todo o litoral paulista e mais especificamente da Serra do Mar então lá na Praia do Guaiúba posteriormente se o senhor me permita eu vou mandar por e-mail o convite e no dia 23 então próxima semana a partir das 15h lá na Praia na Praia do Guaiúba se os senhores conselheiros puderem emprestar um pouco do prestígio nós ficaríamos muito felizes senhor presidente e finalmente naquilo que é pertinente à Secretaria de Segurança Pública a exemplo do que aconteceu com o trecho norte naquilo que é pertinente ao trecho leste nós tivemos também e por ocasião da aprovação do parecer técnico algumas medidas de fortalecimento institucional eu não sei se caberia aqui e esse seria também um pedido de nossa pasta no sentido de que o próprio Concema em função de que decorreu de uma deliberação do Concema verificasse junto à presidência da Dersa naquilo que diz respeito ao cumprimento dessas medidas de fortalecimento institucional eu não sei se é pertinente esse pedido aqui então fica aqui o nosso presidência anota o pedido e vai tomar providência eu dou retorno a esse conselho ok como eu eu cumpri a missão aqui do Conama cumpro a missão também junto à Dersa está aqui o conselheiro Tercio que pode nos ajudar nesse aspecto obrigado coronel conselheiro Fittbaldi bom dia a todos bom dia secretário bom dia secretário executivo todos os presentes a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia faz parte também do grupo que está discutindo o decreto de controle de poluição atmosférica mas já que isso vai ser deliberado oportunamente então gostaria de me colocar nessa ocasião sobre esse assunto obrigado conselheiro Gilberto bom dia a todos primeiramente eu gostaria de passar um informe sobre um evento que nós estamos realizando lá em Ubarana vai ter uma nós convocamos uma reunião de toda a sociedade civil do comitê do BART-ET para fazermos uma primeira reunião primeiro encontro da sociedade civil dentro da dentro da semana do Tietê que é realizada todo ano e vai ter uma palestra do professor Molion que vai falar sobre mudanças climáticas e desenvolvimento regional e o segundo ponto o segundo ponto que eu gostaria de falar é a respeito da colheita da cana mecanizada eu gostaria que a gente tomasse eu tive um encontro agora eu estou vindo de um encontro de educação ambiental em Derbacias e eu conversei com uma pessoa assim e ela me falou que existe a grande vantagem é vantajoso para o meio ambiente a colheita mecanizada só que tem uma desvantagem as máquinas estão destruindo as curvas de níveis entendeu então o que acontece a soreia vai voltar a sorear os rios vai voltar a ter degradações lá vai estragar o terreno do mesmo jeito que estava acontecendo antes então a gente tem que tomar alguns cuidados o cuidado de preservar as curvas de níveis durante a colheita o conselheiro Cortes percebeu que tinha sobrado três minutos lá no início ele tinha estava chegando na hora pediu um minutinho para dizer alguma coisa por favor bom dia senhor presidente senhor secretário conselheiros eu quero aqui deixar registrado que na data de hoje o metrô de São Paulo está completando 37 anos de operação que se iniciou em 1974 e não posso deixar aqui de dar os parabéns a todos nós cidadãos de São Paulo por esse serviço de transporte de qualidade exemplar e que traz tantos benefícios ao meio ambiente lembrando que amanhã a nossa mais nova linha vai se estender até Luz e República do Butantan a Luz e República então em pouco mais de 10 minutos vai ser possível ir do Butantan a Luz que é quase um teletransporte uma coisa fantástica também deixar aqui registrado que está se realizando essa semana até o final da tarde de sexta-feira a 17ª semana de tecnologia metroferroviária da Associação dos Engenheiros e arquitetos de metrô no centro de convenções do quarto andar do shopping Frey Caneca aqui em São Paulo é isso obrigado então vamos agora alguns comentários decisão a ser tomada a primeira delas o pedido da conselheira Iracy de inserção de urgência na ordem do dia do pedido de dilação de prazo para que o grupo de trabalho previsto para elaborar um decreto sobre os novos padrões de qualidade do ar possa ter tempo para fazê-lo quem está a favor de que seja inserido na pauta de hoje para ser discutido todo mundo é a favor ninguém é contra e ela pediu também que ao se fazer isso esse assunto passasse a ser o terceiro item da pauta portanto eu peço a presidência e a autonomia do senhor conceder concede também a inversão uma outra coisa que foi colocada pelo conselheiro Bedran só para poder dar uma explicação conselheiro o senhor disse que usei as rimas pequenas sobre loteamento não deveriam vir ao concema existe já uma linha de corte estabelecida anteriormente há coisas que são submetidas aí a rima e outras que não aqueles empreendimentos que são submetidos aí a rima por norma obrigatoriamente vem ao concema não necessariamente o concema tem que apreciá-los é por isso que eles vêm na forma de súmula para que o conselho possa decidir se quer efetivamente avocar e por isso apreciar ou não portanto passa por aqui só nesse sentido para que o conselho tenha a oportunidade da avocação e desejando não desejando a gente informa a setésima a setésima e dá a licença imediatamente eu acho que a pergunta ficou um pouco diferente a resposta também se fôssemos informados pelo menos pegue o microfone se fôssemos informados pelo menos a quantidade da área só isso é isso que eu precisava certamente está na sala eu vou avocar dependendo do tamanho da área está certo? está ok está notado muito obrigado está ótimo há uma outra coisa uma questão que é colocada pelo conselheiro Fábio que pede o apoio de entidades que tem assento no conselho dos conselheiros e do conselho em si acho que todos registraram o seu pedido de apoio e responderão agora com relação ao plenário do conselho enquanto o plenário ele apoiar ou não é preciso que ele se manifeste formalmente por isso quem sabe se poderia negociar o senhor quer falar alguma coisa? eu estou determinando aqui já despachei o seu ofício determinando a secretaria executiva do CONSEMA que solicite aos órgãos técnicos da secretaria que entre em contato diretamente com vossa senhoria para tentar estabelecer uma aproximação institucional mais estreita ok? agora qual é a relação com a senhora? então vamos adiante e vamos então agora entrar na ordem do dia e o nosso primeiro assunto conforme a alteração feita na ordem dos assuntos é a apresentação do plano de controle de poluição veicular do estado de São Paulo PCCV eu peço ao diretor Carlos Roberto que foi dito faria uma pequena introdução e depois a palavra será dada ao senhor Marcelo Bales para que faça a apresentação pode ir até o microfone se quiser bom dia a todos bom dia senhor presidente bom dia senhor secretário executivo e todos os conselheiros é uma honra para nós aqui da diretoria de engenharia da CETESB estarmos presentes aqui com vocês e nesse momento eu pretendo passar a palavra para o nosso gerente do setor de operações aqui da CETESB Marcelo Bales que fará a apresentação da nova versão do programa de controle de poluição por veículos automotores no estado de São Paulo que tem como principal objetivo dar as diretrizes no estado de São Paulo do controle e do processo de melhoria na parte de emissão veicular agradeço a permissão do senhor presidente e espero tenha sucesso na sua apresentação Marcelo obrigado obrigado Carlos bom dia a todos senhoras e senhoras conselheiras como falou Carlos trata-se de um plano com as diretrizes que a agência ambiental e a secretaria e o governo do estado pretendem para a melhoria da qualidade do ar através do controle da frota de veículos rodoviários circulantes no estado de São Paulo bom o PCPV foi previsto pela resolução CONAMA resolução 418 de 2009 e ela reza que ele deve ser elaborado a partir de estudos sobre qualidade do ar sobre a frota circulante nos estados e o inventário de emissões dessa frota esses estudos devem levar um diagnóstico e então a proposição das ações para que a gente alcance essas melhorias pretendidas bem como diagnóstico nós tivemos o trabalho facilitado porque a CETESB já realiza esse diagnóstico de qualidade do ar há muitos anos nós temos nós temos os indicadores aqui na casa e usamos esses indicadores de saturação e ainda o indicador básico proposto em 2009 pela no painel ambiental da secretaria indicadores que vão diagnosticar a situação das regiões em termos de qualidade do ar a partir da avaliação então desses dois indicadores conseguimos aí extrair as áreas que seriam prioritárias para a execução das ações mais efetivas essas áreas a gente agrupou na chamada área 1 basicamente a macrometrópole do estado de São Paulo é a junção das regiões metropolitanas de São Paulo Campinas e da Baixada são regiões já legisladas e ainda agregando elas as regiões de São José dos Campos Piracicaba e também Sorocaba é mais ou menos claro para todos que é a região mais populosa a região com a maior frota e com os melhores indicadores econômicos então área 1 área prioritária área 2 o restante do estado de São Paulo damos também uma checada na frota de veículos circulantes quero deixar claro aqui que o que a gente considera circulante no total de 12 milhões e 800 mil veículos números de dezembro de 2010 é um pouco diferente do que por exemplo o Detran publica como registrado registrado é diferente de circulante então esse é o número com o qual a gente trabalha e aí temos também as frotas que circulam no município de São Paulo destacado 4 milhões de veículos e nas áreas 1 e 2 lembra também que é um fenômeno não só do estado de São Paulo mas um fenômeno brasileiro do constante aumento dessa frota de veículos cerca de 10% ao ano nos últimos anos isso indica que temos que atuar fortemente nessa questão da frota circulante a partir da caracterização da frota a gente utiliza fatores de emissão para que possamos chegar ao inventário os fatores de emissão é um trabalho levantado também pela casa a CETESB é o órgão credenciado pelo IBAMA para a operação do PROCONV então temos a disposição ou disponibilizamos na verdade através do nosso relatório de qualidade do ar os fatores de emissão dessa frota que circula no estado de São Paulo chegamos então ao inventário de poluentes a metodologia usada para elaboração de inventário a partir de 2011 e que está então no relatório de qualidade do ar publicado recentemente relativo a 2010 é a metodologia desenvolvida pelo Ministério do Meio Ambiente da qual a CETESB também foi partícipe que está disponível para todo o Brasil e que ela aperfeiçoou a metodologia até então empregada nos nossos relatórios então essa é agora a nossa referência para todos os nossos trabalhos na área de poluição veicular mais uma ferramenta que estamos utilizando para a elaboração do PCPV é a etiqueta de eficiência energética trata-se de um programa capitaneado pelo Inmetro com a participação dos Ministérios de Meio Ambiente Minas e Energia e também tem a participação da CETESB como um apoio técnico este é a ferramenta que utilizaremos para as nossas propostas de eficiência energética é um assunto que também está contemplado no PCPV porque é um requisito da própria resolução 418 do Conama Bom, a partir de então através dessas ferramentas Bales, por questão de gravação estou pedindo para você ficar um pouquinho mais embaixo da luz para poder ser visto Muito bem Então, a partir dessas ferramentas esses diagnósticos que fizemos estamos propondo então no nosso PCPV três linhas as ações de controle que são as ações que serão executadas ou capitaneadas pela agência ambiental temos também o capítulo das recomendações onde tratamos de assuntos de forma um pouco mais geral mas mostra aos outros segmentos tanto do Estado do Executivo como a sociedade o que é interessante para a melhoria da qualidade do ar e por último propomos ações de aperfeiçoamento do nosso próprio trabalho de forma que a gente consiga avaliar as ações propostas pelo PCPV e propor que ele se aperfeiçoe ao longo do tempo lembrando que a própria resolução 418 diz que devemos refazê-lo a cada três anos pelo menos as ações de controle a principal é evidentemente a inspeção ambiental de veículos vocês tem o texto do PCPV o capítulo de inspeção ambiental traz linhas gerais aponta quais são as grandes dificuldades e aponta que prioritariamente devemos começar com a inspeção ambiental de toda a frota naquela área 1 aquela macro metrópole os motivos são muito claros os problemas de poluição do ar dessa região são causados pela frota circulante propomos ainda em função de característica da frota de veículos pesados a diesel ônibus e caminhões que tenhamos a inspeção ambiental dessa frota em todo o estado então se na área 1 teremos inspeção ambiental para todos os tipos de veículos na macro metrópole para o resto do estado devemos começar pelo menos com a frota diesel em função das características e dos impactos que ela causa mais detalhes vocês vão poder ver no próprio texto uma segunda ação que é muito importante é o aumento da fiscalização de fumaça preta emitida por veículos diesel uma ação que já é já faz parte do portfólio de ações da CETESB ela a CETESB hoje aplica 11 mil multas por ano em veículos com inseto de fumaça preta mas a gente sabe que é necessário o aumento da capacidade de fiscalização e a nossa proposta é incluir a municipalização ela está respaldada por um decreto decreto 54487 de 2009 que permite mediante convênios que os municípios façam a fiscalização da fumaça preta outra ação prevista é a utilização de um instrumento mais moderno mais eficaz para a fiscalização também dessa frota diesel é o chamado opacímetro é um instrumento que é inclusive usado nos centros de inspeção veicular exatamente o mesmo instrumento e pretendemos em 2012 iniciar um projeto piloto de fiscalização com o opacímetro de forma que podemos desenvolver toda a metodologia necessária e com o tempo alcançar todo o estado com essa fiscalização para ter um número geral e uma ordem de grandeza a gente avalia que 40% da frota diesel do estado de São Paulo quando avaliada com esse instrumento é reprovada veja então a importância da melhoria da fiscalização e da utilização de instrumentos mais modernos mais sofisticados para avaliação dessa frota mais uma ação importantíssima é a expansão do nosso PMMVD trata-se de um programa de melhoria da manutenção dos veículos diesel através desse programa a CETESB ela capacita e instrumentaliza as oficinas de manutenção de veículos diesel a fazer a melhor manutenção de forma a corrigir os problemas de excesso de fumaça preta a necessidade da expansão desse programa a reboque das outras ações que propomos inspeção veicular e fiscalização por todo o estado de forma que o cidadão proprietário do veículo tenha oportunidade ao ser inspecionado ou ao ser fiscalizado e reprovado tenha oportunidade de fazer uma manutenção adequada de forma que evite o problema corrija o problema e evite novas reprovações ou novas atuações mais uma uma ação proposta é o incentivo a gestão de frotas e garagens trata-se de uma ação preventiva que pretendemos realizar junto ao segmento público e também privado de forma que os gestores de frota os gestores de garagem façam uma operação ou façam a manutenção de seus veículos de forma mais sustentável prevendo as reprovações prevendo autuações e também prevendo impactos nas garagens ou nas oficinas e eu digo impactos de resíduos lançamentos de fluentes ruído etc pretendemos também novamente estudar programas de renovação e reciclagem de veículos esses programas de renovação eles já estão em maior parte do mundo em todos os países onde tem problemas graves de poluição do ar e frotas importantes vou citar alguns países da Europa temos na Alemanha temos na Espanha temos na Itália temos em Portugal os Estados Unidos também tem programas o México tem e pasmem até no Chile e na Argentina já temos programas de renovação e reciclagem de frota eu acho que é fundamental a gente iniciar estudos para que possamos começar um programa desse tipo os impactos de um programa desse podem ser podem ser avaliados a gente fez uma estimativa um pouco superficial separando uma frota de 20% da que roda da que circula aqui no estado de São Paulo 20% da frota é essa frota que foi fabricada até 1997 essa frota é uma frota que os seus controles de poluentes ainda eram básicos é uma fase inicial do Proconve se não me engano na fase 2 do Proconve então até 1997 os veículos ainda não tinham os sistemas de injeção eletrônica e catalisador que hoje ou a partir de 1997 todos os que foram fabricados no Brasil já tem então essa é uma estimativa muito rápida muito grosseira mas significa o seguinte 20% dessa frota mais antiga pré-97 ela emite 58% dos poluentes que emitem a frota toda então isso mostra a importância da renovação da frota a importância de retirar os veículos mais antigos de circulação outras ações que já estão no nosso DNA aperfeiçoamento do Proconve o Proconve é o programa de controle de poluição veicular do IBAMA o Promote é um programa similar que atua sobre as motos e temos já etapas programadas para esses dois programas e temos também um novo programa já engatilhado em 2012 inicia-se a fase Proconve P7 aquela onde os veículos pesados vão ter sistemas de controle mais apurados eles vão ficar com sistemas similares aos sistemas dos veículos leves basicamente catalisadores também nos veículos pesados em 2013 teremos o aperfeiçoamento do controle de emissões de veículos leves em 2014 o aperfeiçoamento das motos e por fim em 2015 vamos lançar ou vamos iniciar o controle das máquinas rodoviárias e máquinas agrícolas é um programa novo aqui no Brasil que tem poucos similares no mundo então essas são já etapas delineadas pela CETESB em conjunto com o CONAMA para o aperfeiçoamento desses programas temos também para 2012 a partir de 2012 a inauguração dos nossos novos laboratórios de emissão veicular que estão sendo construídos em São Bernardo do Campo a gente prevê que no final de 2012 tenhamos pelo menos uma das etapas já em operação e em 2013 tenhamos os laboratórios todos funcionando operando de forma a multiplicar e aperfeiçoar nossa capacidade de avaliação dos veículos aqui na CETESB nós temos um laboratório que avalia apenas veículos leves é um laboratório já antigo e com esses novos laboratórios a gente entende que podemos aperfeiçoar muito as nossas ações aquele instrumento da etiquetagem veicular devemos usá-lo para propor políticas para atender a lei de políticas estadual de mudanças climáticas e estamos pretendendo também através desse instrumento propor metas de eficiência energética metas de eficiência energética para veículos pode ser traduzido basicamente por limite de emissão de CO2 política que já está em curso na Europa em alguns outros países e esse deve ser o instrumento que vamos usar para propor essas metas e essas políticas para atender as questões climáticas importantíssimo para para o controle e para uma melhor eficiência do Proconve em especial da fase P7 para veículos pesados é o acompanhamento da distribuição do diesel com baixo teor de enxofre eu acho que todos sabem é um assunto que já foi muito polêmico mas é fundamental que esse diesel com baixo teor de enxofre esteja disponibilizado os postos de gasolina a partir de janeiro de 2012 já que esses novos veículos P7 eles só vão ter eficiência no seu controle de poluição ou no limite eles só vão funcionar caso sejam abastecidos com diesel de baixo teor de enxofre então é fundamental que a CETESB também em conjunto com outros órgãos faça o acompanhamento dessa distribuição e portanto possa avaliar o impacto dessa nova tecnologia que vai estar na rua vamos agora para a fase das recomendações então aqui são linhas gerais que a gente deve apoiar em políticas propostas por outros segmentos de governo ou pela própria sociedade esse é muito importante para os centros urbanos redução do número de viagens a gente entende que nas grandes metrópoles o impacto do transporte o impacto da mobilidade ele sempre vai ser negativo e dificilmente equacionado essa é uma política que permite reduzir o impacto da mobilidade na vida do cidadão as formas de reduzir o número de viagens uma muito discutida pelos urbanistas é a criação de centralidades política que aqui no município de São Paulo já faz parte inclusive da lei a criação de centralidades implica no menor deslocamento do cidadão de sua casa ao seu trabalho a ideia é que se gerem empregos junto das moradias ou que se levem moradias onde estão os empregos outra ferramenta outras ferramentas importantes para redução do número de viagens são o teletrabalho ainda uma semente aqui no Brasil e o comércio eletrônico que a gente entende que podem reduzir os impactos da mobilidade nas cidades outro fundamental muito discutido hoje em dia semana que vem teremos aí semana na mobilidade o dia mundial sem carro então isso está na agenda de todos nós transporte não motorizado é sempre uma vantagem em relação ao transporte motorizado mesmo se falando em transporte de baixo impacto de poluição como os elétricos mas ainda é extremamente importante que a gente consiga desenvolver mais viagens a pé e mais viagens de bicicleta de forma a reduzir o impacto da mobilidade nas grandes cidades evidentemente transporte público em substituição ao transporte particular isso é fundamental eu acho que isso temos pouco aqui a discutir ainda que pretendemos sempre que nos manifestarmos por apoiar preferencialmente modais menos poluentes preferencialmente modais elétricos trens metrô e ônibus elétrico mais um item oportunamente o doutor tércio já se manifestou sobre um programa que já está encaminhado no estado que é das hidrovias recentemente também tivemos a assinatura de um convênio entre o estado e o governo federal para a realização do ferro anel então todas as políticas já estão em andamento ou parte delas eu acho que o Concema também já apreciou a implantação de de doutovias todos esses modais em substituição ao transporte rodoviário impactam positivamente a qualidade do ar nos centros urbanos então essa mudança de modal faz parte das nossas recomendações para as cidades um gerenciamento eletrônico de trânsito ou de tráfego são sistemas que ainda não estão implantados aqui no Brasil ou se estão de forma muito básica mas é fundamental que a gente tenha instrumentos que são basicamente informações ao gestor de tráfego e ao motorista da situação das vias de forma que ele possa ter alternativas e evitar congestionamento a gente sabe que o congestionamento é um agravante na emissão de polantes dos veículos então é fundamental termos gerenciamento eletrônico de tráfego de forma a minimizar esses impactos também muito importante é que tenhamos essas frotas públicas que impactam de forma severa as populações urbanas temos exemplos aí de ônibus urbano veículos de coleta de lixo poderia citar ainda pílulas escolares é fundamental que os gestores de frotas públicas incluam a renovação da frota nos seus contratos ou nas suas operações de forma também a minimizar os impactos dessa operação essa aqui é também uma pequena aproximação para mostrar o impacto que essa frota ou a melhoria dessa frota pode ter nas emissões como eu disse é apenas um exercício de imaginação temos aí do lado esquerdo a emissão total de NOx percentual da frota de ônibus urbano na região metropolitana de São Paulo atual como 100% se fosse possível renovar essa frota para veículos que serão lançados em 2012 chamado P7 do Proconvi reduziríamos o impacto no poluente NOx para 39% apenas de 100 cairíamos para 39% da mesma forma do lado direito material particulado se conseguimos substituir toda essa frota por veículos novos reduziríamos a 13% apenas a emissão de material particulado na região metropolitana de São Paulo é claro que isso não é uma proposta isso aqui é só um exercício para a gente poder entender a diferença entre a frota circulante com a tecnologia já desatualizada e o que é esperado por uma eventual nova frota com sistemas de controle mais efetivos esse é um instrumento que nós já temos aqui no estado de São Paulo ainda que na área de fontes móveis na área de veículos com pouca repercussão mas é um instrumento que está disponível para a sociedade para que possa ao substituir frotas por veículos mais novos ou por modais menos impactantes menos poluentes possamos gerar créditos e eventualmente negociar créditos ou usar isso como um instrumento de certificação ambiental outro instrumento fundamental para as políticas de governo são as compras e tributação verde um dos instrumentos é a etiqueta de eficiência energética e quero anunciar que a etiqueta de eficiência energética ela deve provavelmente no ano que vem incorporar também os itens de poluição veicular através da convênio entre o IBAMA e o IMETRO de forma que a etiqueta poderá informar ao consumidor o quanto o seu veículo consome de combustível mas também o quanto ele polui isso vai ser uma evolução importante no nosso programa e ela evidentemente pode ser um instrumento para compras e a tributação desses veículos mais um item importante também ligado a questão de gestão de frota e a renovação de frota é a operação a contratação e a concessão de frotas por parte do poder público com critérios ambientais nos contratos significa que ao licitar uma região para operação de transporte eu coloque nesse contrato nesse edital quesitos ambientais pode ser idade de frota deve ser com certeza idade de frota tecnologia aplicada na frota e também a gestão das garagens e das oficinas conforme uma política proposta anteriormente também é fundamental campanha de educação e orientação vamos ter aqui no dia 22 dia mundial sem carro é uma campanha que repercute muito no mundo inteiro a CETESB já há muitos anos faz a operação inverno onde indica aos recomenda aos proprietários aos motoristas a manutenção preventiva dos seus veículos para reduzir o impacto e temos aí diversos segmentos fazendo campanhas próprias todas no intuito de reduzir a poluição ou reduzir o impacto da mobilidade também estamos recomendando o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das tecnologias da mobilidade diversos órgãos do estado já realizam pesquisas temos aí veículos híbridos veículos ônibus a célula de combustível movidos a hidrogênio temos aí projetos de biodiesel em maior escala que os atuais 5% usados no diesel comercial e mais algumas tecnologias que estão chegando algumas a gente tem acompanhado de perto outras a gente tem visto que tem trazido resultados muito interessantes outra questão que é fundamental para a gente é a restrição à utilização de veículos diesel desculpe restrição à utilização do diesel em veículos leves esse é um assunto que já pautou a Secretaria do Meio Ambiente anos atrás mas há interesse de alguns segmentos na abertura da possibilidade de utilizarmos diesel nos veículos leves a nossa posição é contrária temos aí dos manifestados com uma série de pontos negativos em especial porque o Brasil já tem um ganho razoável com a utilização de combustíveis renováveis e não teria o motivo razoável principalmente ambiental para utilizar um combustível fóssil na frota de veículos leves de passageiros e por último as ferramentas de aperfeiçoamento do PCPV e das ações de controle que a gente está propondo aqui precisamos melhorar e desenvolver novas ferramentas para avaliação dessas ações precisamos melhorar as informações e os indicadores que a gente fornece quero ressaltar nessa questão de informação a CETESB gera informação para todo o Brasil de fatores de emissão de inventário de emissão e todas essas políticas que ela executa acabam sendo referência para as políticas públicas de outros estados então é fundamental que a gente aperfeiçoe esse nosso papel da mesma forma a melhoria na divulgação dos resultados a gente precisa chegar mais perto do cidadão para mostrar para ele os impactos das nossas ações os resultados das nossas ações e também o impacto que o próprio cidadão causa na utilização do seu veículo e por último é fundamental que a gente possa articular com municípios e também com os outros órgãos do estado para que todo esse rol de ações de recomendações possam ser efetivamente aplicados para a melhoria da qualidade do ar é isso muito obrigado a todos aberta possibilidade para perguntas ou sugestões conselheiro Bedran já vi aqui conselheiro Sanseverino também já vi lá atrás conselheira Dora conselheiro Sérgio já pode falar no conselheiro Bedran eu vou anotando os outros Fábio quem foi mais Vinalia Tércio eles estão sempre ligados não precisam tocar no botão eles permanecem sempre Alô agora voltou eu não sei se eu posso voltar um pouquinho essa Germano eu queria voltar um pouquinho na questão dessa proposta das mudanças do transporte desse contrato que foi assinado lá em Araçatuba o colega falou o colega falou sobre as mudanças eu gostaria de saber se as inclusas e o levantamento de pontos estão dentro do programa que é esse projeto de transporte depois eu volto no seu só dois minutinhos e também no teu caso eu vi no PCP nesse material eu vi muito pouco sobre motocicleta apesar de você dizer que 2012 né e nós temos ainda aí secretário bicicleta a motocicleta dois tempos é terrível aquilo lá é morte na série se você ficar perto do escapamento daquela eu gostaria de saber se há mais alguma coisa para segurar um pouco esse 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 tipo de motor quando se falou em transportar para o município o controle eu tive fazendo uma pesquisa em alguns municípios e vi a dificuldade que o município tem de fazer esse tipo de controle me parece que essa é a proposta de você se transportar para o município né essa responsabilidade ou essa atividade por outro lado nós ouvimos aí a questão do barulho deveria estar incluído também apesar de que nós possamos podemos fazer alguma coisa em separado o estado de São Paulo secretário está uma vergonha você acorda com aquele som horrível o escapamento ninguém fala nada ninguém ouve nada ninguém faz nada nós estamos aí morrendo aos poucos a qualidade de vida nossa está acabando a gente que está morando no interior que pensava que nós íamos ter um pouco de tranquilidade e não temos os veículos lá realmente quando você falou da frota viu companheiro você tem razão a pior coisa do mundo é você pegar um 1113 na frente uma estrada de duas mãos eu sempre sou a favor quando eu vejo 1113 eu falo 1113 1413 qualquer coisa 13 derrete e dá um caminhão novo para o caboclo porque eu não aguento mais esses caminhões das estradas realmente tem razão e por último eu queria dizer aqui que a a resolução 315 ela ela é bem bem clara na questão da da poluição mas nós podemos no estado fazer uma lei melhor não podemos fazer pior para baixo mas para cima nós podemos fazer e também eu fiz um pedido aqui que vai de encontro com a sua sugestão de diminuir o impacto as coisas e o senhor se lembra que nós fizemos um pedido ao Grapo Abre para que nos novos loteamentos se instalasse obrigasse o empreendedor a fazer a ciclovias e demais eu acho que é importante esse trabalho que estamos falando obrigado nossa que chique nunca recebi isso aqui terminou conselheiro Sanseverino muito bem vocês estão me ouvindo senhor secretário doutor Germano senhores conselheiros bom dia queria anotar que eu entendo que essa apresentação ela é histórica aqui para o conselho estado de São Paulo ela não só é a maior cidade do país te dê a vida como a quarta ou a quinta maior do mundo nós temos a forma de sermos a locomotiva desse país e a maioria dos problemas que nós temos ambientais em razão da questão de ser uma cidade do tamanho que é São Paulo grande São Paulo com mais de 20 milhões estado de São Paulo com mais de 10 milhões eu concito e convido os conselheiros a refletirem sobre a absoluta importância deste tema e da atribuição deste conselho e do posicionamento oficial que nós iremos tomar em relação a esse programa que acabou de ser nos apresentado a mim parece quero também saudar aqui a doutora Karina como o nosso comandante que as suas luzes e contribuições aqui possam nos ajudar a dirimir as questões em favor do estado me parece que nós estamos falando de uma gripe senhor secretário em que nós estamos cuidando só dos efeitos estamos falando aqui de um cidadão que está trabalhando dentro de uma geladeira e que nós estamos dando comprimido para ele mas as principais causas elas foram observadas ao nosso ver de uma maneira superficial diria isso com todo o respeito a pessoa que fez a apresentação e também ao projeto que foi apresentado mas quero lembrar que o Conselmo deve na nossa opinião oficiar o Conama para exigir do governo federal fazer um ofício ao Ministério do Meio Ambiente para que finalmente a promessa de que o diesel com baixo teor de enxofre prometido para janeiro seja cumprido que isso vem se prolongando vamos lembrar que isso foi objeto de ações do Ministério Público da UAB de ações para impedir inclusive junto ao Conar que a Petrobras fizesse anúncios de sustentabilidade quando ela é a principal responsável e poluidora deste país ao distribuir um petróleo que ela distribui aqui e ao exportar exporta com menor índice de enxofre com desrespeito ao pulmão dos brasileiros onde se pensa que talvez nós tenhamos um pulmão mais forte que os outros é isso? Depois não é possível falar que nós vamos tratar de motocicleta em 2014 sendo que nós estamos em 2011 não é possível a gente abordar a questão de tratar das alternativas dos modais sem haver uma proposta concreta trânsito de São Paulo senhor secretário das 18h às 20h a média de velocidade aqui é de 8h a 12km por hora das 18h às 20h de 8h a 12km por hora borbagato borbagato de carroça ou de burro andava a 20h a 25km por hora nós estamos vivendo um paradoxo e o governo federal incentiva a vender motocicletas a 50 a 70 reais por mês automóveis a 100 reais por mês e nós temos aqui sim eu acho que cada um de nós que representa um segmento da sociedade civil temos até por obrigação de civismo e por obrigação regimental de pontuar alternativas contribuindo para o governo estadual e oferecendo a partir aqui do Concema sugestões tanto no plano estadual quanto federal eu gostaria que nós nos deitássemos por exemplo a recomendações de uso fiscal ou de restrição de circulação tenho certeza pelo que a gente conhece de comportamento em outras oportunidades que se houver um incentivo à população de que aqueles que utilizarem menos o seu carro durante a semana terão um IPVA menor por exemplo nós vamos ter esses exemplos já funcionam na Europa funcionam nos Estados Unidos e aqui nós não temos exemplos de incentivo fiscal então de redução de IPVA para quem usar menos e de aumento de IPVA para quem usar mais ou de restrição maior de circulação em regiões onde a poluição é maior e de inclusive momentos de pico a gente já tem a questão do rodízio que quando foi lançada lá atrás a pessoa mais lembrada foi a mãe do Fábio Feldman e hoje nós sabemos que foi um grande benefício que ele lá atrás foi um vanguardista como foi junto da elaboração do 225 estou fazendo aqui um ódio de homenagem a um dos secretários desta casa então senhor secretário eu entendo que nós devemos nos descer eu proponho que o tema do projeto foi apresentado eu gostaria se fosse possível de ter vista deste processo se é que existe um processo para que nós pudéssemos oferecer sugestões e que essas sugestões então eu concito os colegas aqui que eu tenho certeza que muitos daqui tem até muito mais experiência do que eu que oferecessem sugestões para que ao esse tema voltar para esta casa numa outra oportunidade eu sugiro um adiamento de eventuais votações daquilo que foi apresentado por pelo menos duas ou três sessões para que a gente possa oferecer sugestões e com isso trazer a contribuição dos senhores conselheiros eu tenho certeza que o ministério público mesmo a polícia militar os demais órgãos que estão aqui os ambientalistas terão sugestões para melhorar essas circunstâncias não é possível que a gente não apresente propostas concretas e imediatas não é possível que a gente tenha que esperar 2014 há notícias por exemplo que uma motocicleta ela de dois tempos polui sete vezes o que polui um automóvel sete vezes o que nós estamos fazendo em relação às motocicletas que são hoje importante e qualificante não só de poluição como de acidentes diários de pessoas aqui nessa cidade então eu faço essas observações iniciais secretários até peço que releve um eventual tom de desabafo mas é a mesma situação preocupante em que a nossa cidade se encontra o nosso país se encontra e se nós que somos o conselho estadual do meio ambiente o órgão mais importante da secretaria do meio ambiente do estado de São Paulo e portanto o órgão que vai refletir para todo o estado e para todo o país a nossa opinião se nós nos deitarmos de forma séria nós não estaremos aqui cumprindo o desiderato para o qual nós fomos designados muito obrigado senhor secretário bem o senhor conselheiro São Severino eu vou com a licença de vossa senhoria fazer o encaminhamento das solicitações todas ao final da sessão de debate pode ser assim estou anotando aqui está ótimo eu só queria pedir com a sua licença eu gostaria que houvesse a tempo e momento uma análise houve uma denúncia do chamado racismo ambiental em relação aos ônibus de São Paulo o que é o racismo ambiental saiu uma reportagem se eu não me engano saiu no estado de São Paulo há algum tempo atrás dando conta que os ônibus que tinham um motor na frente há exemplo do que o colega falou sobre os 11 e 13 os ônibus que tem motor na frente que são altamente poluentes esses ônibus estão sendo usados na periferia estão sendo usados na grande São Paulo em Carapicuíba Barueri etc significa dizer o que quem está em São Paulo usa motor ou elétrico ou motor mais moderno com motor atrás mas o pessoal da periferia está recebendo essa poluição dentro do ônibus eu queria saber se é procedente solicitar que houvesse uma investigação a propósito do tema que nós estamos tratando muito obrigado senhor secretário agora sou eu conselheira Dora eu endosso desculpa eu endosso todas as palavras pontos vírgulas etc do do conselheiro Saseverino tudo e só uma questãozinha questão de um pequeno erro na apresentação inicial mostrou que era o decreto decreto 18 418 barra 2009 sim mas lá faltou o 4 foi só isso agora a folha 15 diz aqui ai eu acabei me atrapalhando desculpa das motocicletas novamente repetindo e reforçando o que o Saseverino falou que aí eu gostaria de saber se há uma previsão para se instituir tais estudos pelo Estado para a realização dos testes específicos já nas folhas 28 no meio da página para 2012 está prevista a implantação do controle de conformidade e produção para as motos em 2014 vai entrar em vigor tal para já até lá para poder talvez diminuir o tamanho dos seus escapamentos e a diminuição da 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 fumaça só que a gente imagina o que outra coisa ninguém excelente o plano o plano desculpa o plano de controle da poluição o trabalho é excelente só que também ali não levanta nenhuma questão com relação a diminuição da venda diminuição da facilidade está aumentando cada vez mais da pessoa trocar o seu carro ou adquirir um veículo então continua vamos tirar o IPI vamos tirar o ICM vamos tirar os impostos vamos diminuir para que as pessoas comprem mais carro tentaram fazer isso de dois anos para cá mas simplesmente a frota aumenta a cada dia a cada semana e com relação às motos independente das mortes que acontecem todos os dias hoje eu peguei uma uma hora e meia dentro do trânsito é raposo porque uma moto foi para o chão o número de motos que está aumentando assustadoramente então com isso a projeção também aumenta assustadoramente independente do número de veículos que a cada semana é vendido é isso daí obrigado conselheiro Sérgio eu gostaria de um esclarecimento aqui na página 7 tem um mapa uma figura que indica que a região de Ribeirão Preto faz parte da zona saturada entretanto no mapa lá onde indica as áreas onde haverá inspeção de todos os veículos ou só de ônibus e caminhão não foi incluída a região de Ribeirão Preto nessa área 1 queria saber um motivo porque isso não foi feito conselheiro Fábio gostaria de parabenizar a equipe que elaborou o relatório mas concordo em todas as palavras do conselheiro Santos Averino pelos problemas principalmente da questão do enxofre mas é bom ressaltar eu tenho participado de alguns eventos de tecnologia ambiental não só no Brasil como fora do Brasil e só se fala em tecnologia limpa eu acho que é importante é fundamental falar sobre isso investir nisso mas nada se fala nada se faz em termos de política pública em relação a principal causa do problema que nós temos não só no Brasil mas no mundo inteiro relacionado com o meio ambiente que nada mais é que o crescimento desordenado o crescimento populacional gigantesco que nós temos então a gente fica criando novas e novas e novas tecnologias investindo milhões e milhões bilhões de dólares de reais em investimentos de tecnologia limpa que são importantes são necessários mas a causa principal que é o consumo desordenado e a população desordenada do mundo nós não fazemos nada a gente não vê nenhum país levantando essa causa de forma mais concreta no Brasil não se fala nisso pelo contrário vários países estão incentivando a população a aumentar incentivando o consumo aumentar a gente vê isso no Brasil e no mundo inteiro e a causa principal de todos os problemas ambientais mas não só problemas ambientais mas de outros problemas é esse problema o crescimento populacional e nós não vemos lembrando que em outubro nós estamos chegando a 7 bilhões de pessoas no mundo cerca de 22% 20% da população está no nível de pobreza então imagine sem o crescimento populacional se a gente pegasse esses 20% 1,5 bilhões de pessoas e levasse para o consumo da classe média brasileira ou exagerando o consumo da classe média americana o que seria isso para o planeta então parece que a humanidade está correndo atrás do rabo criando criando novas políticas novas tecnologias mas a causa principal que é o consumo e a população não se vê uma política séria uma política mundial em relação a isso mais uma vez eu acho fundamental esses relatórios essas tecnologias novas essas mudanças de matriz de energia mas nós temos que atacar a causa principal do problema e urgente se não em 2015 9 bilhões de pessoas no cenário mais mais moderado vamos dizer assim e 12 bilhões de pessoas no cenário mais pessimista então muito obrigado gostaria de agradecer a palavra conselheiro quinalha bom dia presidente secretário executivo e demais conselheiros na verdade queria fazer uma avaliação e uma pergunta na avaliação quando ele fala que a importância das novas centralidades urbanas eu acho que é meio paradoxal que o próprio governo venha falar sobre isso seja ele estadual ou federal quando na verdade a gente prioriza a política urbana com relação em detrimento do transporte do sistema viário cada vez mais as administrações sucessivas da cidade de São Paulo e do governo do estado vão fazendo túneis ampliando avenidas em detrimento do transporte coletivo de qualidade o transporte coletivo que venha a inserir novas tecnologias nos seus equipamentos com relação a pergunta eu gostaria de fazer se vai haver alguma política de incentivo cadê alguma política de incentivo com relação ao retrofit dos ônibus urbanos porque há uma resistência que eu acho que é até justificada dos proprietários de ônibus até porque não é um processo barato mas que é extremamente necessário não podemos como diz o nosso conselheiro Sanseverino ficar prevendo 2014 atividades daqui 3 4 5 anos quando nós temos uma frota enorme inclusive que está aqui no relato transitando com uma tecnologia bem mais atrasada não sei quantas gerações ou duas ou três gerações dos ônibus europeus então acho que é necessário uma política de incentivo urgente para que faça o retrofit desses ônibus para que possa diminuir bastante e até impactar menos a qualidade do ar das grandes metrópoles conselheiro terço eu queria só fazer um questionamento que é esse plano de alguma forma ele vai vincular ou criar condicionantes para o licenciamento ambiental e para financiamento porque nós temos aí uma lista de 57 obras no hidroviário e me preocupa a velocidade do licenciamento dessas obras e praticamente uma coisa está vinculada a outra conselheira Fernanda bom dia a todos tem algumas considerações mas elas vão na linha de tentar resgatar uma tradição dessa casa da setésima em especial na sua origem de ter uma preocupação com saúde pública nós estamos falando de uma questão que de fato é passa por mobilidade passa por diversos outros desconfortos mas antes de qualquer coisa é um problema muito grave de saúde pública então eu queria me solidarizar com as preocupações do conselheiro da OAB e dizer que eu senti falta não sei se é porque foi um resumo e também já me coloco à disposição para a leitura desse material se for criada essa comissão eu senti falta de algumas ações mais enérgicas por exemplo é correto indicar a necessidade de mudança de modal está ótimo conceitualmente é isso mesmo nós temos que fazer mas nós vamos criar uma tributação que seja indutora nós vamos incentivar ou retomar com mais vigor a restrição de mobilidade nós vamos ter políticas que sejam mais por atacado ou nós vamos ficar no varejo de fiscalizar o carro de cada um isso me parece pouco acho que a gente avança mais se tiver acoplado a essas medidas longe de dizer que elas são dispensáveis muito pelo contrário são muito importantes são avanços mas acho que a gente precisava acoplar medidas de atacado muito importante isso com relação a questão do que foi falado também sobre o peso de São Paulo o peso da população afetada e o peso do tamanho da frota porque também somos imagino eu os maiores compradores de veículos quer me parecer que a gente devia forçar a melhoria tecnológica e não permitir licenciamento de veículos no Brasil ou pelo menos em São Paulo que não tivesse um padrão tecnológico compatível com o drama que nós vivemos e aí eu vou lembrar de outro drama vivido por São Paulo que foi com o Batão na época de que o Batão o Procop financiou a alteração tecnológica das indústrias para que se reduzisse por atacado é disso que eu estou falando de ações por atacado e são ações de Estado portanto eu entendo que de certa forma transcendem a ação da Secretaria mas não transcendem a competência do Concema como falou o conselheiro porque nós precisamos fazer ter um ganho mais veloz eu gostei da comparação que me ocorreu de repente com a história de Cubatão porque é um pouco a mesma coisa nós estamos vivendo uma mão de crise uma mão de crise a gente ataca de forma mais complexa não é de uma forma gradual ela tem que ser de passos largos então eu acho que a gente precisa acoplar a isso essas medidas me parece que São Paulo poderia sim forçar a mão com tecnologias mais novas naquela época nós tivemos que financiar tivemos que incentivar e tal hoje essas tecnologias e veículos são coisas mais simples existem tecnologias muito melhores das que estão rodando aqui estão disponíveis é uma questão da gente criar um mix porque também não tem uma solução simples mas criar um mix de incentivos e restrições que acabem no atacado conduzindo a isso a outra questão que eu queria também corroborar com o que foi falado pelo senhor Severino mas sem repetir com relação a questão do acordo do diesel que concordo temos que ver se eles vão cumprir mesmo mas antes disso hoje já eu gostaria de saber nós já sabemos qual é o passivo dessa compensação porque tem no acordo a previsão do cálculo desse passivo e de uma penalização para a Petrobras de alguma forma disso ou seja o fato de não ter começado em 2009 e começar em janeiro de 2012 tem um cálculo a ser feito do passivo que está sendo enfrentado pelas regiões metropolitanas disso aí e isso a gente já podia ter esse número acho eu e levantar ele um pouco assim para ver se esse passivo vai só até janeiro ou se ele vai ter que ser calculado para fevereiro para março para não sei o que e uma outra coisa que eu acho bom as motos é uma vergonha eu acho que outro dia não sei se só eu que li no jornal mas imagino que todos tenham lido alguém pretendia flexibilizar o número de emissões de motos porque se pretendia importar de determinado país um lote X de motocicletas que infelizmente não atendiam o pradão brasileiro e a gente estava disposto a reduzir o pradão brasileiro não dá para conversar no negócio desse moto é prioridade na emissão e como disse alguém aqui que perdão não me lembro o nome também de saúde que nessa discussão dos cigarros aí dos cigarros não desculpe do aumento lá da contribuição sem sentido que é a CSS da saúde diziam que tinha que penalizar o cigarro e as bebidas alcoólicas porque afinal de contas isso financiaria a saúde e eles são de certa forma demandantes de serviço de saúde eu incluo as motocicletas que são demandantes de serviço de ortopedia enorme passem um dia passem um dia numa ortopedia de hospital ou é atropelamento ou é acidente de moto não tem não tem outra ou então caiu do telhado também tem caiu do telhado e a escada fechou são três três grandes contribuentes da ortopedia então acho que moto não pode ficar para 2014 concordo com o que falou isso a gente tem que antecipar essa questão moto não é um gênero de primeira necessidade moto é um atalho para os problemas coletivos um atalho individual para os problemas coletivos então acho que tem que ser tratado da mesma forma que o carro é um veículo individual particular igualzinho aos de quatro rodas bom e aí por último eu também queria propor que essa tese fizesse uma divulgação eu vou dizer que é didática é lúdica que tivesse um apelo que chamasse as pessoas para conhecer os dados do Proconv eu sei que o Ibama já divulgou mas eu boto lá o meu carro e vejo o meu carro eu não boto o outro carro o outro carro não faço comparações eu acho que nós podíamos desenvolver os dados são do Brasil não é então acho que nós podíamos a CETESB podia ou a Secretaria do Meio Ambiente se for o caso podia desenvolver um sistema em cima desse banco de dados brasileiro que pudesse ser usado como educação como divulgação como sensibilização onde a gente pudesse fazer simulações e fazer com que as pessoas se conscientizarem do que é isso do que são essas diferenças acho que ajudaria na campanha de conscientização se eu pudesse ver tudo comparado tudo combinado enfim é isso são essas as contribuições acho que temos que focar nessas ações por atacado e apostar no início dessa atividade mas já me inscrevo se houver senhora Severino a oportunidade de olhar o documento e ver se algo mais pode ser proposto já me inscrevo nisso muito obrigado conselheiro Gilberto bom eu tenho uma sugestão é com relação a renovação de frota nós estamos igual um conselheiro falou aqui o pessoal vai jogando os carros velhos para as periferias e para o interior do estado então lá na nossa região a gente tem um punhado de garagem que compra e que vende carro velho sem controle nenhum entendeu então nós temos que transformar isso em política pública e tirar esses carros velhos esses carros que não oferecem segurança nenhuma para para os proprietários então nós temos que ver isso urgentemente um jeito de fazer alguma lei que proíba a compra e venda desses veículos por quê por exemplo ônibus velho você vai ver as condições que os trabalhadores rurais são transportados no interior do estado de São Paulo tem ônibus caindo aos pedaços acidente quando dá acidente morre todo mundo nós estamos colocando vidas das pessoas em risco com esse tipo de política descarta descarta para as grandes regiões metropolitanas e vende no interior o cara compra um ônibus lá por 10 12 mil reais e começa a transportar trabalhadores rurais sem condição nenhuma de segurança então isso é a minha contribuição e o secretário desculpa só me emendendo o que ele está falando as prefeituras realmente utilizam esses ônibus que tem o motor na frente para transporte escolar respostas respostas agora e comentários do Marcelo e da própria mesa eu vou fazer um encaminhamento diferente aqui senhor secretário eu fico em nome da secretaria muito satisfeito de ouvir aqui a repercussão a partir da apresentação do PCPV pela CETESP primeiro eu tenho acompanhamos isso ao longo dos trabalhos foram feitos eu tenho para mim o trabalho e nós conhecemos o esforço e a excelência técnica da equipe envolvida que não é pequena e eu tenho para mim um trabalho de muita excelência um trabalho muito bem feito mas é justamente o debate que se seguiu mostra a importância desse conselho porque não há observação feita aqui que não seja absolutamente pertinente nesse sentido o conselheiro Dallari cortaram a sua palavra é isso? ah é verdade eu me lembro que você tinha perdido tá bom então por favor tenha bondade desculpa senhor presidente senhor secretário eu gostaria só de deixar aqui registrado alguns comentários e sugestões que nós temos lá na Fiesp após a análise do plano e se possível que esse documento faça parte aí da nossa reunião de hoje da nossa ata para a Fiesp é extremamente meritório o esforço que o atual governo vem desenvolvendo no sentido de estabelecer políticas públicas que efetivamente melhorem ou mantenham a qualidade do ar em aglomerações urbanas fortemente impactadas pelo crescimento da frota de veículos rodoviários recentemente esse conselho que aprovou por meio da deliberação com SEMA número 19 de 25 de maio de 2011 o relatório do grupo interinstitucional revisão dos padrões de qualidade do ar e aprimoramento da gestão integrada da qualidade do ar no estado de São Paulo recomendando que a regulamentação dos novos padrões contemplasse plano de políticas públicas integradas a ser implementado pelo governo do estado de São Paulo de acordo com a referida deliberação foi entendimento desse conselho que o plano de políticas integradas considerasse entre outros aspectos que a matriz de transporte do estado deverá priorizar o incremento da eficiência energética e a redução das emissões atmosféricas por fontes móveis devendo ser desenvolvido um plano estadual de transportes sustentáveis que estabeleça diretrizes de longo prazo para as políticas públicas do setor seu artigo terceiro assim no entendimento da Fiesp o plano de controle de poluição veicular no estado de São Paulo PCPV 2013 2013 ora apresentado pela Secretaria de Meio Ambiente CETESB assume fundamental importância merecendo total atenção de nossa parte no sentido de sua viabilização como uma ferramenta efetiva para o aprimoramento da gestão integrada da qualidade do ar do estado de São Paulo nesse sentido de forma a melhor contribuir no processo de construção do PCPV e por conseguinte com um plano de política pública integrada destacamos em relação ao PCPV ora apresentado os seguintes comentários ou sugestões no seu item 4 qualidade do ar padrões de qualidade do ar em que pese o documento estar em consonância com a lei estadual de mudança climática lei estadual 13.798 2009 página 2 do PCPV o texto não faz nenhuma menção ao processo de revisão dos padrões de qualidade do ar sugerida pelo relatório do grupo interinstitucional revisão dos padrões de qualidade do ar e aprimoramento da gestão integrada da qualidade do ar no estado de São Paulo aprovado pela deliberação com SEMA número 19 2011 destaca-se que a resolução 34 barra 2011 institui um grupo de trabalho incumbido de apresentar minuta de decreto a fim de que o estado de São Paulo adote os padrões sugeridos do referido relatório nesse sentido faz-se necessário integrar a base de discussão de forma que o novo decreto possa pautar-se nas diretrizes e ações contempladas pelo PCPV indicador básico de qualidade do ar metas as ações e políticas públicas propostas pelo PCPV foram pautadas a partir das metas do ano de 2020 a partir dos indicadores básicos que compõem o painel da qualidade ambiental 2010 elaborado pela Secretaria de Meio Ambiente foram estabelecidas metas 2020 para o material particulado 30 microgramas por metro cúbico e para o ozônio O3 3,5% da frequência média de ultrapassagens do padrão atual 160 microgramas por metro cúbicos em uma hora consta isso da página 7 Para o material particulado a meta estabelecida corresponde à etapa M3 preconizada pelo processo de revisões dos padrões de qualidade do ar de liberação com SEMA 19 2011 novamente e ao que parece está coerente com o horizonte temporal trabalhado pelo grupo interinstitucional que sugeriu a revisão dos padrões No entanto para o ozônio o PCPV estabelece uma meta baseada no padrão atual expresso em microgramas por metro cúbicos em uma hora quando a revisão dos padrões em curso preconiza a adoção do padrão expresso em microgramas por metro cúbicos em oito horas conforme as diretrizes da Organização Mundial da Saúde novamente ressalta-se necessidade de integração da base de discussão de forma a estabelecer metas efetivas de qualidade do ar e finalmente ações de controle e resultados esperados em relação às ações de controle apresentadas pelo PCPV destaca-se que as mesmas não estão devidamente detalhadas sobretudo no que se refere ao cronograma da sua implantação as necessidades técnico-institucionais será necessário evoluir nesse detalhamento de forma a melhor estruturar o PCPV e estabelecer uma política pública integrada muito obrigado senhor presidente eu que agradeço então tendo continuidade ao encaminhamento a partir das discussões a discussão prova que de fato a proposta aqui encaminhada à mesa de vamos chamar de vistas ela ela faz ela é bastante razoável das discussões todas a vida aqui nós ficamos discutindo isso por cerca de uma hora eu vou dar oportunidade evidentemente para os comentários da equipe técnica que fez a apresentação porém antes disso eu gostaria de destacar três reivindicações aqui que eu queria sugerir ao conselho que a gente já desse encaminhamento agora sem esperar eventualmente uma nova sessão para a incorporação de sugestões e etc a primeira o primeiro reivindicação que eu gostaria de já encaminhar já sempre pedindo aqui a censura do nosso secretário executivo se é regimental é é consultar é é é deliberar uma sugestão uma recomendação do conselho para que a gente crie um grupo que institucionalize um grupo de discussão ousada de questões mais no atacado como bem lembrou a conselheira Fernanda junto a secretaria da fazenda em dois aspectos primeiro políticas tributárias voltadas à área ambiental e em segundo aspecto incentivo a retrofit e renovação de frota retrofit de ônibus e etc políticas nesse sentido evidentemente que nós temos que dar consequência e eficácia e eficiência às ações do conselho é muito importante para a sociedade para a gestão ambiental que o conselho tire suas conclusões e as divulgue mas é muito mais eficiente se a gente vá um pouquinho adiante crie um grupo institucionalize um grupo para dar o retorno a esse conselho de forma técnica de possibilidades de criação de tributação verde incentivos nesse sentido eu acho que os comentários todos aqui levam a a a a que esse trabalho seja realizado de forma muito cuidadosa técnica e contundente pelo governo do estado então eu gostaria com e me censura aqui se isso é regimental de encaminhar a votação agora nessa plenária de uma recomendação do CONSEMA para que a secretaria o governo para que o governo do estado de São Paulo institucionalize um via norma um grupo de trabalho meio ambiente fazenda para estudos voltados a incentivos e políticas fiscais direcionadas a qualidade do ar essa é uma eu essa é um primeiro encaminhamento que eu gostaria de fazer o segundo encaminhamento que eu gostaria de fazer é combinar com vocês o seguinte se todos estiverem de acordo nós marcamos pulamos a próxima reunião e na seguinte nós recolocamos o assunto em pauta e damos essas duas reuniões de prazo para receber toda e qualquer contribuição pela mão dos conselheiros seja dos próprios conselheiros seja de quem eles representam e a partir daí nós organizamos a secretaria executiva junto a CETESB organiza todas as contribuições reexpõe as contribuições ao PCPV ao conselho daqui duas reuniões e aí a gente fecha um documento lembra-se que é o documento do CONCEMA porque o documento da CETESB está aí então se a gente fecharia um documento do CONCEMA a CETESB já deu cumprimento a resolução CONAMA a partir do momento que elaborou e aprovou nas suas instâncias internas o seu PCPV então nós não estamos dizendo que o PCPV nós já já estamos dando cumprimento à norma federal a CETESB já deu antes desta reunião nós vamos fazer agora com base no PCPV um documento do CONCEMA essa era a segunda sugestão que eu faria ao plenário depois eu vou encaminhar a votação deixa eu ver se tem mais alguma coisa eu peço um pouquinho de paciência aos senhores porque foram muitas as contribuições antes de passar a palavra ao pessoal da CETESB eu queria também fazer algumas observações a título de informe com relação a motocicleta que foi objeto de vários comentários aqui de fato há expediente no CONAMA para flexibilizar isso é real não é há expediente no CONAMA e o governo federal é tendente a apoiar a reivindicação em flexibilizar os índices de qualidade de ar para a motocicleta o São Paulo na sua representação junto ao CONAMA tanto nas câmaras técnicas quanto no plenário feito por nós nós nos colocamos fortemente em oposição à flexibilização e isso tem gerado críticas com relação à posição de São Paulo mas nós entendemos tecnicamente que é a posição correta então é um informe pedindo apoio do CONSEMA para que essa posição seja mantida porque não é fácil o conselheiro São Severino falou do IPVA o IPVA entraria também nas discussões desse grupo porque daí tem ICMS IPVA ICMS para eventualmente veículo com melhor tem mais um encaminhamento que eu gostaria de fazer aqui então já lembrei é o terceiro o terceiro encaminhamento seria justamente a comissão a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano e isso eu acho que o CONSEMA poderia encaminhar que realmente verificasse a questão do racismo como é que chama racismo ambiental pelos ônibus acho que a gente podia deliberar isso aqui esta recomendação para que a presidência encaminhasse oficialmente eram essas três observações queria fazer só uma observação também por parte da presidência a título de informe a observação do conselheiro Tércio nós temos aqui uma política de eventualmente dar um tratamento vamos dizer assim muito mais com muito esforço para licenciamento de hidrovia e licenciamento e isso aconteceu de fato está aqui a equipe CETESB que passou as suas noites em claro fazendo isso a título a INRECORD o licenciamento dos pedidos Petrobras para carteira diesel porque aqui justamente para que a Secretaria do Meio Ambiente não seja também obstáculo pela via do licenciamento nas adaptações de refinaria então isso foi feito já foi licenciado o Bernardes e hoje a notícia que nós temos é que tem 12 mil operários trabalhando na adaptação da refinaria para carteira diesel deixa eu ver se tem mais algum informe eu acho que é isso antes então de passar a palavra a CETESB pela oportunidade senhor secretário são três são três as recomendações seria uma deliberação e duas recomendações vamos começar pela deliberação eu submei está pedindo a parte não é regimental mas eu vou excepcionalmente serei breve como nós estamos fazendo a discussão do decreto queria trazer brevemente aqui a pertinência dessas colocações que foram feitas agora das propostas do contexto das discussões que estão havendo dentro desse grupo queria propor uma alteração no primeiro ponto que é o ponto que fala de integração de política ambiental poderia falar um tempão sobre isso eu sou fascinado por esse assunto acho que é onde desenvolvimento meio ambiente se encontra de forma muito interessante eu gostaria que esse grupo fosse mais ambicioso ao propor a integração da política ambiental eu falo representando a secretaria de estado de desenvolvimento econômico que tem uma pauta de atuação que como integração de política ambiental é riquíssima em termos de possibilidades se é a política de inovação lá dentro conselheiro o que o que a senhora está propondo é que na recomendação com o SEMA a secretaria de desenvolvimento também estivesse presente nas discussões intergovernamentais é isso eu diria que seria interessante que nós usássemos em termos de integração de política ambiental e avaliássemos possibilidades ok muito bom obrigado com relação a formulação do decreto vai ser objeto ponto 3 da nossa reunião então vamos começar a deliberação é não na reunião do próximo dia 11 mas na próxima colocar em pauta a apresentação de um consolidado de sugestões ao PCPV encaminhado neste período pelos conselheiros aqueles que forem a favor da proposta permaneça como estão estão aprovados que conche em ata a segunda sugestão não alguém é contra é só se manifestar não tem nenhum não tem nenhum autoritarismo aqui é só levantar a mão e dizer eu sou contra pois não então a minha é que eu não ouvi a votação que é porque então vou repetir tem um ponto que eu queria contestar mas não é talvez não seja isso não são três pontos eu estou no primeiro é a deliberação é a deliberação do conselho para que a secretaria de executiva e a presidência coloque novamente o ponto em pauta atendendo a reivindicação do conselheiro São Severino não nesta reunião na próxima eu acho que o encaminhamento para a votação tem que ser aqueles que concordam a permanência que estão os contrários se manifestem e as abstenções por favor se manifestem aí seria muito mais democrático o processo ok então aqueles que forem a favor permaneçam como estão aqueles que forem contrários por favor se manifestem aqueles que sempre estão está aprovado próxima deliberação é a recomendação é a recomendação do conselho para que o governo do estado e aí quais e tais órgãos que o componham isso é uma deliberação do seu governador então para que o governo do estado constitua um grupo específico para estudar políticas fiscais e incentivos para tecnologias novas tecnologias que permitam a melhoria da qualidade do ar e portanto a melhoria da qualidade das emissões de veículos automotores será que que essa pois não acho que questão de ordem eu acho que tecnologia não estrange eu acho que eu acho para que o estado de São Paulo elenque um rol de medidas incentivos e restrições para para se otimizar o resultado do PCPV porque eu acho que é disso que se trata para acelerar ou potencializar o PCPV exatamente eu acho que é um conjunto de medidas que venham a agilizar e incrementar as propostas do PCPV é nesse sentido as sugestões do Concema estarão como foi votado no item as sugestões do Concema serão encaminhadas eu estou entendendo que sim eu estou dizendo assim que o Concema recomenda que o governo do estado crie uma instância multidisciplinar intersecretarial obrigado PGE intersecretarial com vistas a criar políticas macro ou agregadas que possam potencializar o resultado do PCPV eu acho que com isso a gente inclui tecnologia mudança de comportamento inclui uma série de coisas no exterior se usa dois rapidamente só para esclarecer o termo eco-inovação conforme definido pela OCDE inclui tudo isso tecnologia gestão política pública etc esse termo seria interessante para fins burocráticos acho que o encaminhamento da conselheira Fernanda está perfeito recomendação do Concema para que o governo do estado de São Paulo crie uma instância que integre não uma instância intergovernamental intersecretarial para a criação de políticas públicas voltadas à implementação das propostas constantes no PCPV está bom assim? aqueles que forem a favor da recomendação permaneçam como estão aqueles que são contrários por favor se manifestem foram contrários abstenções está aprovado a terceira recomendação que eu gostaria de sugerir ao plenário é um ofício Concema via presidência a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano para que em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente e órgãos de controle fiscalizem eventualmente o Ministério Público podia também apoiar a questão não fazer parte do grupo mas acompanhar o trabalho do grupo do chamado racismo ambiental pela via da utilização de veículos não ambientalmente corretos na periferia é um mero ofício nós vamos fazer a redação por aqui na periferia e em pequenos municípios porque daí não é uma questão metropolitana mas está bom fazemos dois ok fazemos para os órgãos governamentais envolvidos não tem o retorno isso daqui deliberação com o SEMA deliberação com o SEMA obriga a ter um retorno ao plenário então ok pois então aqueles que estiveram veja esse processo de deliberação é necessário regimentalmente porque justamente por ser uma deliberação do plenário do conselho precisa ser uma deliberação do plenário do conselho é que tem essa força institucional consta em ata e obriga a presidência a tomar a medida não é ok ela tem um sentido então aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão contrários abstenções provado também por unanimidade muito obrigado acho que são boas medidas que esse plenário toma hoje e agora vou passar a palavra para que a equipe técnica da CETESB faça seus comentários para qual prazo o seu secretário vamos 10 minutos por favor porque nós temos uma pauta extensa ainda a cumprir muito obrigado obrigado senhor presidente quero agradecer aos conselheiros pelo enriquecer o debate aqui a respeito do nosso PCPV me espantou o interesse gritante pelo problema da poluição das motos e de fato ele é importante mas cabem aqui alguns esclarecimentos o Promote que é o programa de controle das motocicletas foi instituído no Brasil em 2003 e ainda que com atraso em relação ao controle dos veículos ele foi quase que simultâneo a implementação desses programas similares em todo o mundo o que significa que é uma novidade esse controle de poluição dos motos não só para nós mas para o Japão para a Europa e para os próprios americanos significa também que nós não estamos atrasados nesse quesito em 2006 nós tivemos a segunda fase do Promote e desde então não são mais fabricadas no Brasil ou comercializadas no Brasil motos de dois tempos que realmente eram muito poluentes então não existem mais motos de dois tempos comercializadas no Brasil se alguém encontrar uma moto nova em uma loja com certeza seria uma moto pirata mas não acredito que encontrarão mas tem uso claro as antigas fabricadas até 2005 em 2014 eu anunciei uma nova fase para o programa de motos vai ser a fase 4 do Promote então nós estamos numa constante evolução no quesito de melhoria do controle sobre esse segmento em 2012 nós teremos o controle de produção das motos fabricadas ou comercializadas o controle de produção significa o seguinte os fabricantes deverão a partir de 2012 retirar motocicletas de sua linha de produção e realizar ensaios e enviar os resultados para a CETESB e para o IBAMA mas essas motos já foram previamente licenciadas isso é apenas um controle de qualidade dessa produção que então vai ser implementado em 2000 a partir de 2012 e por último eu queria comentar que a gente vai ter um laboratório para avaliação de motocicletas naquele complexo de São Bernardo que vai ser inaugurado primeira fase em 2012 e na segunda fase em 2013 então possivelmente a partir de 2013 a CETESB estará apta a fazer inclusive pesquisas auditorias ensaios de diversos propósitos com as motocicletas uma questão em relação a municipalização da fiscalização eu quero esclarecer o seguinte a CETESB não pretende entregar aos municípios a obrigação da fiscalização mas ela gostaria que aqueles que tiverem interesse e capacitação ajudassem a CETESB a fazer essa fiscalização de veículos com excesso de fumaça preta nós temos cerca de 55 agências distribuídas por todo o estado cerca de 400 agentes fiscais credenciados a fiscalização agentes da CETESB mas é claro que se a gente conseguir multiplicar essa força de fiscalização com agentes municipais teremos ganhos importantes na questão da emissão da fumaça preta em relação a Ribeirão Preto foi perfeita a observação que no relatório constava de 2009 relatório de qualidade do ar constava realmente a saturação mas há algumas dúvidas duas dúvidas duas dúvidas primeiro qual é a causa da saturação nós não temos certeza muito pelo contrário acreditamos que a causa da saturação de 2009 publicada em 2009 em Ribeirão Preto a causa deve ser outro motivo que não veículos por exemplo a questão da cana além disso em 2010 o relatório de qualidade do ar relativo a 2010 já muda um pouquinho desse perfil de Ribeirão Preto pode significar que condições climáticas também influenciaram nessa saturação de Ribeirão Preto dessa forma optamos por garantir prioridade à macrometrópole não significa que não haverão ações nas demais regiões do estado também quero comentar em relação aos novos padrões estamos acompanhando de perto o grupo de trabalho que está equacionando o novo decreto de novos padrões que está sendo que foi proposto e está sendo acompanhado de perto por esse conselho entretanto a elaboração do PCPV começou em 2010 já que pela primeira resolução a 418 era novembro de 2010 o prazo para entregarmos prazo esse que foi postergado pela resolução 423 para junho de 2011 então estávamos com o PCPV praticamente pronto em meados deste ano e era impossível a gente aguardar as definições tanto do relatório de qualidade do ar de 2010 como esse dos novos padrões que nem nem sequer hoje ainda está finalizado apenas com indicativos gerais mas ainda assim já estivemos com o grupo de trabalho e nos propomos a fazer uma revisão do PCPV ou pelo menos priorizar as ações no momento em que esses novos padrões estiverem já estabelecidos e indicarem novas regiões com o comprometimento mais grave da qualidade do ar por último a questão do detalhamento das ações de fato o PCPV é uma diretriz geral e cada uma das ações deve ser detalhada agora a partir de hoje vale onde devemos ou como devemos implementar programa de inspeção onde devemos cuidar de frotas ou intensificar a fiscalização todas as ações então é proposital que não haja o detalhamento das ações essa é uma segunda etapa do PCPV ou uma etapa derivada do do PCPV por último rapidamente a questão do diesel a CETESB acompanha de perto essa questão do diesel de baixo teor de enxofre eu acho que todos aqui conhecem os desdobramentos do acordo judicial a gente tem a expectativa até porque houve os partícipes do acordo judicial vale ANP vale Petrobras vale fabricantes e todos eles estão garantindo a viabilidade da fase P7 do do PROCONV a partir de 2012 não significa que não estaremos atentos mas estamos até o momento tranquilos porque há um compromisso dessas entidades dessas organizações em atender ao acordo judicial e a nova fase do PROCONV muito obrigado por favor conselho Severino rapidamente queria agradecer as informações que foram trazidas sim ou não sim ok queria agradecer as informações que foram trazidas lembrando que nós mais uma vez estamos temos que olhar uma situação concreta e posta portanto ao se falar em mitigar e compensar os danos que estão ocorrendo na cidade na grande cidade de São Paulo e no estado nós temos que pensar em consertar o que existe e pensar no pra frente nas soluções e sugestões então eu quero cumprimentar o secretário por ter aquecido as sugestões que foram aqui trazidas de alguns conselheiros pelo debate rico anotando que eu entendo absolutamente apropriado que a gente tenha essas duas próximas sessões como tempo para gestacionar junto às sociedades que nós representamos e portanto cada um de nós fica convidado e convocado a trazer sugestões até ia sugerir senhor secretário que nós tivéssemos um hiato não de duas mas de três porque eu acredito que seria talvez mais apropriado para nós termos aí um melhor trabalho até porque a gente pode nós podemos nos organizar para esse debate finalmente nós traríamos nessas duas próximas sessões as deliberações as sugestões e na terceira deliberaríamos sobre aquilo que o Conselho vai encaminhar portanto entendo que é razoável que as primeiras duas nós podemos trazer as sugestões e na terceira criaríamos um material que seria objeto de deliberação sobre o encaminhamento desse grupo que poderá gestacionar a questão tributária independente do encaminhamento formal acho que o tema poderá ser permanentemente acompanhado aqui pelos conselheiros que também poderão fazer sugestões de acréscimo a este a guisa deste tema e com relação aos ofícios eu entendi que o senhor secretário entendeu como procedente as denúncias feitas e que nós vamos enviar os ofícios para verificar como é que isto volta quero apenas anotar que esta denúncia de racismo ambiental também foi feita pela OAB em sede de conselho municipal do meio ambiente e que o assunto também está sendo tratado pelo secretário Eduardo Jorge muito obrigado eu gostaria de solicitar a conselheira Santos Severino se pudesse encaminhar para a presidência subsídios com relação a ação proposta pela OAB nos ajudaria na nossa ação também de apoio a essa a coibir esse tipo de coisa com relação ao hiato de três e não de duas eu acho que o conselho já deliberou fica aqui o compromisso da presidência que daqui duas reuniões se a gente realmente sentir necessidade de ter um hiato um pouco maior nós fazemos uma nova deliberação em sentido agradeço muito a presidência vai levar em consideração todas e sistematizar conforme elas forem chegando todas as sugestões ao plano que foi agora apresentar senhor secretário próximo ponto é a apreciação do relatório final desse processante de normatização que inclui a nossa nova proposta de deliberação normativa para solicitação convocação e condição de audiências públicas a relatora da matéria a doutora Ana Cristina eu peço que encaminhe a questão para depois ser analisada pelo conselho rapidinho embora sendo relatora dessa comissão eu participei pouco por conta de outros compromissos quem acompanhou na verdade foi minha suplente a Iracy mas eu sugiro que a pessoa mais capacitada para fazer enfim a relatoria desse assunto é o presidente da comissão que é o Daniel Smolenski portanto eu acho que a gente combinou que embora ele não seja o relator ele na verdade foi o que participou de todas as reuniões e está mais apto a fazer isso e se propõe a fazer isso para os senhores então eu passo a palavra para o Daniel bom dia bom dia a todos gostaria então de dizer aqui que no âmbito da comissão temática de processante de normatização nós elaboramos uma nova minuta sobre as normas uma normatização da realização de audiências públicas no estado de São Paulo então é uma norma procedimental são várias minúcias do da realização da audiência pública essa norma ela foi elaborada juntamente com a consultoria jurídica da pasta participou da elaboração da norma é uma norma singela sem maiores consequências aí é só mesmo a normatização da realização da audiência pública os senhores receberam o texto nós fizemos umas pequenas alterações formais que foram recomendadas pelo parecer da consultoria jurídica fico à disposição se houver alguma dúvida mas entendo aí que é uma norma simples acho que não deve haver maior dificuldade obrigado bom está em discussão conselheira carina por favor obrigado bom dia a todos primeiro eu gostaria de agradecer as boas-vindas em especial do coronel Nomura e do colega Sanseverino e as gentilhas palavras tecidas a mim na verdade eu participei da última reunião da comissão técnica e fiz uma sugestão que não foi acolhida mas eu gostaria de acho que a dona Iracy vai ficar brava comigo mas eu gostaria de voltar a novamente solicitar a inclusão no artigo 25 menciona-se os documentos que forem apresentados à mesa na audiência pública mas existem também outros documentos que podem ser apresentados salvo engano até 10 dias após a realização da audiência 5 dias úteis então eu gostaria que acrescentasse também a menção a esses documentos que é do artigo 20 e no final desse artigo 25 acrescentar para análise e parecer final do licenciador quanto a aprovação ou não do projeto isso na verdade é uma 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 queixa constante que a gente tem tem observado principalmente das das entidades da sociedade civil que dizem que muitas vezes fazem sugestões fazem críticas durante a audiência pública e não sabem se essas críticas foram consideradas ou não além disso a resolução do CONAMA 9 de 87 que dispõe sobre a realização de audiências públicas faz essa menção sobre a análise desses documentos apresentados e eu pedi também que o Rio de Janeiro me mandasse a resolução que foi recentemente aprovada lá sobre também audiências públicas e eles também fazem essa menção da necessidade de análise das sugestões e dos documentos apresentados por todos os participantes das audiências públicas então eu gostaria de reiterar esse pedido de inclusão eu posso aconselheir eu não consegui captar a senhora está fazendo uma proposta de emenda aditiva redija por favor o texto exato que a senhora quer que seja emendado e me mande à mesa sim e a gente discute sim para poder discutir e em seguida votar mais alguma emenda aditiva supressiva ou modificativa ao texto que foi apresentado bom dia Jefferson Rocha bom dia Germano bom dia a todos os conselheiros na verdade é uma dúvida minha nesse momento que eu não com tanta tribulação em casa e no trabalho em São José eu fiquei meio perdido a pergunta é é possível fazer o mesmo mecanismo desse processo igual foi feito com o PCPV poder adiar mais uma duas ou mais uma veja então nós estamos há mais de um ano discutindo essa proposta o conselheiro tem todo o direito de pedir adiamento de discussão de uma matéria pautada se o senhor mantiver a sua proposta e será votado pelo conselho se quer adiar ou não certo não eu gostaria eu pediria o apoio pelo menos mais uma só mais uma reunião por que motivo? pelo motivo para a gente consultar até mais a nossa base eu tenho certeza que a base ambientalista foi divulgada mas eu tenho certeza não só a comissão que discutiu a questão tem ambientalistas nela não sei quem que participou agora é o Beto Gilberto você não concorda Gilberto eu poderia apoiar eu digo para o senhor o seguinte essa norma adapta a norma antiga a nova lei e ao novo decreto regulamentador da lei nós estamos precisando disso eu estou com esse vácuo desde que o conselho passou a ser outro dando conta daquilo que previa a constituição que devia ser um conselho normativo e recursal e a gente teve que ir com outras obrigações inclusive nós agora fazemos audiências públicas não apenas para analisar os processos de licenciamento ambiental mas vários outros como constituição de unidades de conservação etc eu estou precisando da norma para poder tocar essas audiências públicas que no momento eu fico só com o bom senso utilizando a norma antiga e o bom senso e vou me progredindo para não parar o trabalho eu peço mas tudo bem se o senhor pede eu coloco em votação porque o que diz o regimento é o seguinte a discussão de matéria pautada pode ser adiada por deliberação do plenário fixando a presidência a data da nova deliberação o senhor mantém o seu pedido mantém é uma preliminar então nós vamos votar a sua preliminar se o conselho quer adiar a discussão dessa matéria Germano inclusive eu encaminhei assim que vocês mandaram a colocação para nós eu encaminhei para três entidades uma delas o Daniel Crupira que se chama Crupira do Ibiosfera da área do ABC São Bernardo cinco dias pelo menos até hoje ele não respondeu e ele que mais questionava sobre isso não respondeu então o ambiente dos Ius Mansu Corritte bom é seu direito se eu mantém o pedido então eu vou votar esta preliminar do conselheiro ele pede que a matéria seja retirada da pauta sua discussão seja adiada quem está a favor dessa proposta do conselheiro de que a gente retire o assunto da pauta para ser discutido numa outra plenária manifesto levantando a mão ninguém então você sozinho então e quem é contrário que se adie todo mundo então nós vamos discutir hoje lamento seguimos o regimento a conselheira Karina tinha feito uma proposta aditiva uma emenda aditiva eu pergunto quem tem mais emendas ou aditiva ou supressiva ou modificativa daquilo que está na norma conselheira Fernanda eu gostaria de me manifestar mas eu vou esperar conhecer o exato teor do que foi mencionado pela conselheira porque eu quero entender o que ela quer para poder me manifestar então eu gostaria de reservar para essa leitura a área de licenciamento também quer também tá então a proposta dela para o artigo 25 é uma emenda a boa senhora reescreveu todo o artigo fazendo uma mudança é isso então ela muda o artigo para com a seguinte redação o registro a ata e todos os documentos apresentados à mesa da audiência pública bem como os documentos mencionados no artigo 20 serão encaminhados ao órgão ou entidade responsável pelo licenciamento ambiental atividade projeto ou programa para serem anexados ao respectivo processo administrativo para análise e parecer final do licenciador quanto a aprovação ou não do projeto aí licenciador teria que incluir os outros também porque agora nós não estamos tratando apenas de audiência pública para licenciamento mas também para outras questões o escopo dessa proposta por favor o que a senhora quer que faça isso que eu não entendi a gente recebe e sempre que a gente recebe a gente necessariamente ou com o SEMA seja lá onde chega essas contribuições ou na audiência pública isso é encaminhado para o órgão que faz o licenciamento na CETESB isso todos os membros da equipe que estão anexando leem o que for tecnicamente pertinente a gente inclui incorpora cobra do empreendedor enfim isso aí no final faz parte do parecer como todos os outros documentos que a gente recebe técnicos enfim sugestões mas é isso que a senhora está pedindo? na verdade isso que a gente já faz normalmente na verdade a reclamação que a gente ouve é assim eu participo de várias audiências públicas mas tudo que eu falo não é considerado não me dão resposta então essas são as críticas que a gente tem recebido na reunião a doutora Iracy disse que seria impossível essa análise individual de cada documento apresentado então eu só quero que a gente dê um retorno para quem pediu pelo menos para dizer que pois é não a análise é feita sempre é feita isso a gente diz quando o Germano abre a audiência pública toda vez eu não fui nas últimas mas ele sempre diz que tudo que é recebido é incorporado a gente não cita tudo no EIA mas na verdade no parecer mas na verdade o processo está lá e alguma evidentemente tem coisas que não são tecnicamente pertinentes serem incorporadas e não são então na verdade a gente tem muita reclamação que acho que é até legítima mas que tecnicamente não se sustenta enfim a gente procura buscar a resposta porque de fato é pertinente agora como é que a gente dá esse na verdade a doutora Iracê disse que tudo era analisado mesmo então eu não consigo entender por que não colocar esse aditivo eu queria fazer a minha intervenção agora porque agora eu entendi um pouco melhor e eu entendo o seguinte se trata de garantir que eles sejam vistos isso isso está já está garantido na redação que está aqui porque eu entendo o seguinte o mais importante é que eles sejam para serem anexados ao respectivo processo administrativo então no mundo formal tudo que está no processo é considerado analisado e é objeto de preocupação da área técnica quer dizer dizer mais do que está dito aqui é só dizer a mesma coisa eu particularmente se vai para o processo que é a coisa mais importante quer dizer foi para o processo está pensado no processo haverá uma manifestação posterior a isso na folha seguinte está considerado não vejo como ser diferente e eu fiquei tranquila quando a gente eu acho que é um em excesso se a norma foi feita para ser singela é um excesso só uma coisa nós assim fizemos essa discussão na reunião da comissão e até o doutor Daniel enquanto advogado procurador do estado fez uma grande explanação para clarear essa questão e dizendo isso mesmo a coisa mais importante de um de um interessado quando entrega um documento seja na audiência pública seja no e-mail ou seja aqui no balcão da CETESB é que este documento seja pensado ao processo então foi feita uma discussão grande e me deu tranquilidade de sugerir essa redação Diga, conselheiro Daniel nós na comissão nós debatemos bastante esse tema e entendo a preocupação do ministério público da doutora Karina mas realmente é o que as colegas aqui que me antecederam já falaram essa preocupação ela está contemplada tanto no artigo 20 como no artigo 25 na medida em que nesses dispositivos se garante que qualquer manifestação por escrito tanto na audiência pública como fora dela seja anexada ao processo administrativo em sendo anexada é obrigação do órgão que vai apreciar esse processo seja no âmbito do licenciamento ou não porque essa norma não trata somente de licenciamento ambiental ela trata da realização de audiências públicas em outras oportunidades mas estando esse documento no processo ele será analisado se não for analisado os meios de controle tanto interno da administração pública como externo ministério público por exemplo ou associações civis podem então trazer a questão a outras instâncias e aí apontar uma falha no procedimento dizendo olha há um documento a folha que fala isso e sobre isso não houve manifestação isso não foi considerado e isso seria relevante para o estudo para o licenciamento para a implantação da unidade de conservação etc bom obrigado a senhora mantém a sua proposta então eu vou fazer o seguinte eu vou votar o documento e vou destacar a sua proposta para uma votação em separado e veremos o que acontece tá bom quem está portanto a favor da aprovação da nova proposta de deliberação normativa é a nossa primeira deste ano sobre solicitação convocação realização de audiências públicas manifeste-se levantando a mão eu estou fazendo a votação tem conselheiros lá atrás que eu não estou sabendo como está tá bom todo mundo vota a favor menos o conselheiro com uma abstenção todos favoráveis com uma abstenção duas abstenções todos favoráveis com duas abstenções agora vamos votar em separado a proposta da conselheira Karina é necessário que eu alenhe de novo não ela na verdade está dando uma nova redação ao artigo 25 que já foi lida então quem está a favor desta emenda modificativa a este artigo com essa redação proposta pela conselheira Karina manifeste-se levantando a mão nem ela própria levantou a mão quem é contrário eu entendo todos os outros porque não levantaram a mão portanto infelizmente eu acho que o pessoal entendeu que realmente já está contemplada a sua proposta no artigo 20 no 25 está portanto finalmente aprovada a nossa nova norma para a convocação de audiências públicas muito obrigado que isso me dá respaldo legal para o trabalho que eu faço me sinto mais confortável agora e vamos ao item seguinte que foi aquela inserção de urgência feita lá no início que é o pedido de dilação de prazo para que o grupo de trabalho que está com a obrigação de elaborar uma minuta de decreto que dê conta dos novos padrões da qualidade do ar possa fazer eles estão pedindo mais eu vou pedir com a tia quer defender a proposta é na verdade ficou claro que essa questão desde quando a gente apresentou o relatório sobre os novos padrões de qualidade é uma questão complexa árdua que envolve diversas áreas da própria CETESB do sistema de meio ambiente da saúde do governo eu acho que esse grupo está trabalhando com o Matos em seguida que é o responsável pelo grupo ele vai detalhar mais em que pé exatamente está essa discussão no grupo mas de fato o tempo estimado na primeira vez não foi suficiente para que se fizesse essa minuta de decreto então eu acho que seria mais confortável e acho que não deve haver pedra se a gente adiar o trabalho do grupo conceder uma dilação de prazo de mais 60 dias que é o que está se pedindo porque de fato inclusive a gente consegue dentro da casa incorporar as questões do PCPV enfim e outras que são internas mas as externas as questões que estão sendo discutidas nos comitês da PENC enfim então só para vocês terem uma ideia de que esse grupo de fato está trabalhando acho que o Carlos Comato vai dar uma geral de em que pé que a gente está mas esses 60 dias adicionais são absolutamente necessários para que a gente conclua um trabalho de forma mais adequada e traga para esse colegiado Comato faz parte desse grupo Secretaria de Desenvolvimento Secretaria da Saúde e Secretaria do Meio Ambiente eu coordeno o grupo a gente teve um prazo inicial de 60 dias para incorporar os novos padrões de qualidade do ar no decreto estadual e a gente concluiu a primeira etapa do trabalho que era justamente incorporar os novos padrões dentro do nosso decreto estadual e agora a gente está tendo o cuidado e acho que é por isso que a gente precisa de um prazo adicional a gente está tendo o cuidado de verificar todos os reflexos dessa alteração do padrão de qualidade do ar nos outros artigos do nosso decreto especialmente no que se trata da fiscalização do licenciamento e mesmo nos programas de controle até como dentro do próprio PCPV então não se trata simplesmente de uma revisão de números essa etapa já foi cumprida inclusive na parte do capítulo que trata dos padrões de qualidade do ar antes esse trabalho o grupo já concluiu agora falta daqui para frente discutir todos os reflexos dessa alteração que não são simples a gente está tendo o cuidado de verificar item a item o que essa alteração nos padrões vai refletir nos demais artigos da nossa legislação então por isso que a gente está prevendo que o nosso trabalho deve seguir até começo de novembro e por isso a gente solicitou uma prorrogação de prazo de 60 dias como sempre a gente finalizar esse trabalho com calma e com cuidado e trazer para vocês aqui depois o resultado disso obrigado você quer falar ou pode em nome da Secretaria de Desenvolvimento que faz parte desse grupo eu queria corroborar as palavras da Ana Cristina e do Carlos nós temos tido a oportunidade de manter um debate técnico entre saúde e desenvolvimento e meio ambiente de altíssimo nível nesse grupo tem sido uma experiência extremamente interessante nos depararmos com a complexidade do tema o dinamismo desse tema obviamente os padrões da qualidade do ar são um mecanismo um instrumento de monitoramento de gestão e com implicações jurídicas dentro de um contexto muito maior alterar esses padrões tem necessárias implicações no contexto muito maior estamos fazendo um trabalho muito interessante estamos bem otimistas com o andamento da discussão e das alterações que já foram feitas se envolve desde os critérios de saturação que necessitavam de alguma calibração que não é algo que se deve fazer da cabeça de ninguém isso precisa estar respaldado por muita conta é um negócio que dá um trabalho enorme e isso está sendo feito então queria corroborar a necessidade de mais prazo mesmo como um imperativo da qualidade do processo de elaboração da norma e do seu resultado obrigado alguém quer discutir o pedido não então vou fazer a votação de maneira bastante rápida alguém é contrário que sejam dados mais de 60 dias para que eles possam finalizar o trabalho ninguém é contra então está dilacionado o prazo por mais 60 dias nós tiramos o último assunto que seria a apresentação do projeto de desenvolvimento rural sustentável Microbacias 2 deu uma esvaziada enorme no conselho mas tudo bem ainda temos quórum eu peço a Neide Araújo que ficou de fazer a apresentação que por favor afasta bom dia agradeço a oportunidade de apresentar o projeto de desenvolvimento rural sustentável Microbacias 2 é um projeto desenvolvido em parceria com a Secretaria da Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente sendo a Secretaria da Agricultura a responsável pela coordenação geral do projeto nesse sentido veio fazer uma apresentação da grande parte do projeto o engenheiro João Brunelli da Secretaria da Agricultura da CATE que coordena o projeto na sequência eu apresentarei as ações desenvolvidas que serão desenvolvidas pela Secretaria do Meio Ambiente no projeto por favor bom dia a todos já é boa tarde vou fazer uma rápida contextualização do projeto para que depois a Neide possa estar fazendo a colocação do subcomponente ambiental esse projeto ele foi aprovado junto ao Banco Mundial final do ano passado foi assinado a operacionalização dele está iniciando esse ano é um projeto de desenvolvimento rural sustentável só que nós estamos chamando de Microbacias 2 mas ele não é uma continuidade do primeiro projeto que nós fizemos onde efetivamente nós trabalhávamos Microbacias hidrográficas físicas lá no campo o enfoque desse projeto ele é mercadológico ele tem um enfoque econômico mas o componente ambiental continua continua muito forte é da Secretaria da Agricultura por intermédio da CATE a Secretaria do Meio Ambiente por intermédio da CBRN e ele tem um financiamento do Banco Mundial então o objetivo geral do projeto é ampliar a oportunidade de geração de emprego e renda no meio rural então o grande enfoque do projeto é promover desenvolvimento local de uma forma sustentável nós queremos estimular as economias locais a se desenvolverem a que se tenha geração de emprego e renda no interior e sempre com a preservação dos recursos naturais que isso hoje já é uma prática da extensão rural de que você busque adotar boas práticas agropecuárias em qualquer sistema de produção então o foco é aumento da competitividade da agricultura familiar e de que forma fortalecendo a posição dos agricultores familiares junto ao mercado o objetivo é estimular que as associações e cooperativas de produtores rurais consigam se apropriar um pouco mais da renda do agronegócio que eles consigam participar um pouco da parte da renda que fica depois do processo da produção que eles consigam agregar valor naquela matéria-prima que eles produzem para vender essa matéria-prima por um valor agregado maior então esse é o objetivo do projeto ele tem um período de execução de cinco anos e tem um valor total de 130 milhões de dólares dos quais 78 milhões é o empréstimo do Banco Mundial e 52 milhões é a contrapartida do governo do estado ele está dividido em vários componentes e o componente mais importante dele é este componente um que é apoiar as iniciativas de negócio dos agricultores familiares ele é o centro do projeto onde nesse subcomponente 1.1 nós vamos apoiar temos uma meta de apoiar 300 propostas de negócio de associações e cooperativas que estejam voltadas ao mercado o subcomponente 1.2 é onde nós vamos fazer todo um trabalho de preparação dessas associações para que eles estejam em condições de elaborar planos de negócio a serem apresentados ao projeto existe um distanciamento muito grande destas associações destes agricultores familiares das questões de mercado eles ficam à mercê de atravessadores de pessoas que não valorizam o produto deles e ficam com a maior parte da renda sem correr quase que risco nenhum então o objetivo é nesse subcomponente 1.2 fortalecer essas associações mostrar os caminhos do mercado aprenderem a conhecer todos os atores que participam dessas cadeias produtivas e eles se posicionarem como é que eles podem conhecer as oportunidades do mercado os gargalos que existem como é que eles podem então conseguir obter esse aumento de renda junto ao mercado no componente 2 ele está muito ligado com o fortalecimento das instituições públicas tanto a Secretaria do Meio Ambiente como na Secretaria da Agricultura a infraestrutura nossa de suporte de apoio das prefeituras municipais e todo um trabalho de apoio das políticas públicas procurar fazer integração de políticas públicas existem já algumas políticas públicas em nível federal que vem de encontro ao que a gente está propondo no projeto hoje a Secretaria da Educação as prefeituras municipais já compram 30% da merenda escolar da agricultura familiar local das associações então isso leva essas associações que estão participando do projeto essas associações hoje elas já estão sendo obrigadas a ter uma profissionalização porque essa desarticulação que tem do segmento da agricultura familiar é muito deixa esses grupos fora do mercado então eles não estando organizados eles têm dificuldades de participar eles têm dificuldade de entender as regras do mercado quando eles têm um contrato assinado para vender essa merenda entregar esses produtos para merenda escolar eles têm que ter uma postura muito mais profissional eles têm que levar entregar o produto com qualidade em quantidade eles têm que cumprir os contratos que foram firmados e isso é um primeiro passo para eles estarem junto ao mercado já ontem foi aprovado na assembleia era uma reivindicação nossa de que o governo do estado contribuísse com uma parte da compra desse produto da merenda escolar então o governo do estado aprovou uma lei que vai complementar essa lei federal ampliando esta reserva de mercado para a agricultura familiar então o que a gente busca fazer dentro do nosso projeto aqui é uma integração dessas políticas públicas que existem exatamente para garantir que esses grupos menos favorecidos mais desorganizados que estão distribuídos aí em regiões onde a economia está bastante estagnada que eles possam se fortalecer e se apropriar desses recursos dessa renda temos um subcomponente 2.2 que é uma integração com as prefeituras municipais onde nós vamos fazer um trabalho de primeiro desenvolver um sistema de gestão da malha viária municipal grande parte das prefeituras municipais que são responsáveis pela manutenção das estradas de terra que nós temos no interior elas não sabem nem qual é essa malha eles nem tem isso mapeado quanto mais saber quais são as dificuldades os trechos críticos as restrições que tem de trânsito nessa rede nós estamos desenvolvendo um sistema georreferenciado onde nós vamos ter mapeado todas as estradas rurais para que as prefeituras possam estar fazendo uma gestão dessa infraestrutura que eles têm manutenção das estradas rurais é caro é difícil então queremos desenvolver uma ferramenta para apoiar as prefeituras municipais a aprender a identificar esses trechos críticos onde eles possam estar indo desenvolver uma facilidade de acesso físico desses agricultores ao mercado então vai ter um componente que vai trabalhar integrado com as prefeituras municipais o subcomponente 2.3 é o que é de responsabilidade da cbrn que a neide vai apresentar na sequência este orçamento distribuído do projeto por componente subcomponente com o que cabe a cada componente ao banco mundial ao estado de são paulo totalizando 130 milhões de dólares do orçamento do projeto como eu disse em relação ao que a gente fazia no micro bacias hidrográficas que ficou bastante conhecido no estado nesse programa de micro bacias hidrográficas nós trabalhamos 970 micro bacias num período de 8 anos numa área de 3 milhões e 300 mil hectares onde a gente tinha comunidade de trabalho a micro bacia hidrográfica nós trabalhamos 970 micro bacias com área média de 3 e 500 a 5 mil hectares onde tinham em média 72 famílias essa foi a média que deu do total do estado e com essas famílias se fazia o que um planejamento conjunto daquele ambiente que eles viviam tratando aquele bairro aquela micro bacia como um condomínio onde eles discutiam a interação entre as propriedades e não essa coisa isolada na extensão rural a gente tem uma dificuldade grande aqui em São Paulo que é essa miscelânea de culturas que a gente tem aqui em São Paulo e nós temos um individualismo muito forte o agricultor paulista é muito individualista então você fazer com que eles convivam de forma coletiva que discutam o ambiente comum que eles têm é um desafio muito grande para o trabalho de educação que a gente faz com esses grupos então o micro bacias 2 o enfoque passa a ser econômico e o objeto vão ser o que a unidade de trabalho as associações e cooperativas de produtores rurais nós já iniciamos o processo é e fizemos já uma primeira chamada pública nós já temos hoje 134 associações e cooperativas que estão se dispondo a apresentar um plano de negócio ao projeto esse componente 1 então ele vai fazer um trabalho de financiar essas iniciativas de negócio e nós estamos fazendo também um trabalho que é uma salvaguarda dentro do projeto uma exigência do Banco Mundial em todos os projetos que ele aprova hoje que é um trabalho com as comunidades menos favorecidas então nós vamos fazer um trabalho com as comunidades indígenas e quilombolas aqui em São Paulo já fizemos uma reunião específica com as comunidades quilombolas fizemos ontem né Neide uma reunião com as comunidades indígenas com a participação de todas as entidades que tem alguma atuação com essas com esses povos para que a gente possa estar fazendo todo um diagnóstico nessas comunidades fazer um planejamento e dividir com esses parceiros quais são as ações que cabem a cada um integrar as políticas que cada um já vem desenvolvendo né e fazer um trabalho específico com essas comunidades dentro de uma salvaguarda dentro do projeto é o projeto vai apoiar basicamente grupos de agricultores familiares e o critério de enquadramento do agricultor familiar é o da legislação federal que tem que ter quatro módulos fiscais de propriedade a renda proveniente da exploração agropecuária predominantemente a mão de obra familiar e a gestão do negócio seja da própria família também estão incluídos os pescadores os pescadores artesanais os indígenas e quilombolas também estão dentro do critério da lei essa é a estratégia de aprovação dessas propostas como eu disse nós fizemos uma primeira chamada nós estamos na fase de preparação das propostas então as associações tem agora 90 dias para desenvolver um plano de negócio e vão submeter ao projeto nós vamos apoiar até 800 mil reais a fundo perdido para eles de alavancagem de incentivo para os negócios que eles propuserem todos os projetos é uma coisa que é importante falar que o projeto ele não é um projeto social de distribuição de benefícios para quem precisa claro que indiretamente isso vai acontecer mas o foco principal do projeto é competência então análise técnica da proposta ela vai fazer uma análise ambiental então nós temos todos os critérios de avaliação ambiental dessas propostas que ele é eliminatório nós temos análise técnica do que está se propondo a fazer e tem uma análise mercadológica se aquele negócio não mostrar viabilidade de mercado se nós não visualizarmos que aquele negócio se sustenta junto ao mercado ele tem que obter uma nota mínima então temos os critérios de qualificação as notas de corte e à medida que nós tenhamos o orçamento nosso anual nós vamos apoiando as iniciativas que estejam sendo apresentadas cada associação pode apresentar quantas propostas ela quiser até que atinja um teto de 800 mil nesse teto de 800 mil nós temos dois componentes uma proposta que pode ter a proposta ela vai ter uma parte coletiva que é o negócio coletivo que está se propondo a fazer e outra que são os incentivos individuais porque os agricultores que fazem parte daquele grupo que está apresentando a proposta eles vão fornecer a matéria-prima para aquele negócio coletivo que eles estão apresentando então vamos supor aí que resolvem fazer uma mini usina de leite é o empreendimento coletivo os agricultores os produtores agricultores familiares que fazem parte deste grupo e tem que ser um grupo de no mínimo 15 produtores eles vão fornecer o leite para essa mini usina eles podem usar até 50% desse investimento apoiado pelo projeto para melhorar as condições de produção na propriedade então 50% dos recursos ele pode ser utilizado para investimentos individuais na propriedade então aí é que nós vamos fazer todo um trabalho de educação de adoção das boas práticas de respeitar a legislação ambiental a legislação trabalhista é a questão de adoção de boas práticas agropecuárias esse aqui é o que a Neide vai falar então em resumo nós temos no entorno desses planos de negócio apresentado por essas associações um trabalho de fortalecimento dessas organizações e produtores de ajudar a formalização apoiar na orientação ajudá-los a fazer a que tenha transparência no processo de gestão que aumente o processo de participação desses agricultores nessas associações promover uma série de estudos de mercado de políticas para que a gente possa estar apoiando ajudando a fazer certificação ajudando a identificar nas principais cadeias produtivas quais são os gargalos quais são as oportunidades que o mercado tem em que o projeto pode pode apoiar vender no mercado justo vender em diversos nichos de mercado que existem aprender a conhecer aquela inteligência mercadológica nós vamos disponibilizar informações de preço muitas vezes o agricultor não consegue vender melhor o produto dele porque ele nem sabe quanto que o mercado está pagando então garantir que essas democratizar essa informação para que ela chegue a essas associações que eles conheçam efetivamente as regras do mercado quais são os valores os preços que o mercado está praticando apoiar a infraestrutura municipal os subprojetos ambientais que eles são extremamente importantes dentro da estratégia do nosso projeto implantar a proposta nele vai falar a proposta de implantar um sistema de pagamento de serviços ambientais e buscar esse fortalecimento institucional das entidades envolvidas o projeto é um desafio para nós ele é um nós estamos fazendo um esforço muito grande você sabe que no estado as estruturas são compartimentadas então o desafio que a gente tem de fazer um trabalho integrado envolvendo duas secretarias e que aconteça não só no papel mas que aconteça de fato essa integração até lá na base então é é um desafio nosso do dia a dia a gente tem trabalhado conjuntamente para que isso aconteça e estamos assim buscando efetivamente um trabalho de sustentabilidade que a gente consiga promover esse desenvolvimento que se consiga e buscar essa esse desenvolvimento local e que seja de uma forma que seja de uma forma sustentável aqui alguns dos objetivos do projeto e basicamente eu coloquei isso aqui rapidamente só para vocês terem uma noção global do projeto que o projeto se propõe ele procura integrar todas as forças que tem os conselhos municipais os municípios as duas secretarias de estado buscando o que? que a gente tenha esse trabalho efetivamente acontecendo lá no campo nós na área da agricultura nós já iniciamos essa primeira chamada a secretaria do meio ambiente tem a intenção de já a partir de outubro já está com a proposta de começar a chamada para os projetos ambientais então nós estamos é uma experiência nova esse trabalho esse trabalho integrado trabalhar com o mercado também é uma questão nova o governo do estado nunca se envolveu na questão de mercado nunca se preocupou em saber se está vendendo bem se está vendendo mal se está tendo lucro ou se está tendo prejuízo então é uma proposta nova tanto para a área de extensão rural na verdade assim uma proposta nova de desenvolvimento rural sustentável e nós estamos procurando fazer esse trabalho integrado junto com a CBRN deixar a Neide fazer a apresentação dela para complementar aí se tiver qualquer dúvida a gente está à disposição aqui nesse projeto a CBRN e a Secretaria vislumbraram a oportunidade de trabalhar buscando atividades econômicas viáveis em áreas que são importantes sob o ponto de vista ambiental que permitiriam aos pequenos agricultores familiares se manterem nessas áreas estratégicas do ponto de vista de conservação proteção de recursos naturais e de forma sustentável tanto do ponto de vista ambiental como atividades também sustentáveis do ponto de vista econômico então a Secretaria de Meio Ambiente vislumbrou essa possibilidade de fazer algumas experimentações relacionadas às atividades produtivas e também relacionadas à temática de pagamento por serviços ambientais no projeto nós vamos desenvolver vamos ter duas atividades fins uma relacionada a pagamento por serviços ambientais ampliando os trabalhos já iniciados na Secretaria com recursos orçamentários no projeto Minadágua então o PDRS Microbacias 2 vai dar uma oportunidade de ampliarmos esse uso desse instrumento para fazer a remuneração por serviços ambientais prestados tanto relacionados a recursos hídricos como florestais e também vamos ter recursos para fazer algumas experimentações financiando um número bem menor de projetos mas são 40 iniciativas econômicas 40 projetos que serão testados ao longo desses cinco anos temos também nesse subcomponente algumas atividades meio que levarão ao fortalecimento e a melhoria na gestão dos órgãos do sistema de meio ambiente então tem uma série de treinamentos de aquisições de equipamentos também estão previstos algumas estão previstas algumas aquisições melhorias em infraestrutura do Instituto Florestal para que a Secretaria tenha um fortalecimento da nossa estrutura estadual de sementes dando uma condição de aumento da nossa produção melhoria da qualidade dessa produção de sementes temos também algumas ações relacionadas a capacitação e atividades de mobilização voltadas tanto para o público interno do projeto a própria Cátia a CBRN órgãos do sistema mas também ao público externo fazendo tanto a mobilização para o desenvolvimento dessas duas atividades principais como também fazendo a difusão das informações que foram sendo desenvolvidas das lições aprendidas ao longo do projeto então a primeira ação fim que nós temos a gente tem o título de subprojetos ambientais que tem como princípios gerais a busca da proteção ambiental tanto relacionada à recuperação como conservação da biodiversidade recuperação de recursos hídricos e de recursos florestais também todos os subprojetos que serão financiados eles têm um mote na busca da inovação inovação essa entendida tanto do ponto de vista do aperfeiçoamento do desenvolvimento de novos produtos novos processos ou novos serviços bem como o desenvolvimento de serviços processos ou produtos novos para uma certa região também esses subprojetos eles têm que ter como características a busca do acesso ao mercado e da geração de renda mesmo que a longo prazo então no caso dos subprojetos ambientais não é um pré-requisito que necessariamente o projeto que está sendo apresentado que será financiado ele seja viável do ponto de vista econômico mas ele tem que buscar essa viabilidade mesmo que a longo prazo essa questão dos aspectos econômicos que vão permitir a avaliação de como é que está sendo o aprimoramento desse projeto como é que está sendo a situação econômica se ele aponta ou não para essa questão da viabilidade vai ser acompanhada ao longo do desenvolvimento de cada um dos projetos um outro pré-requisito é a participação dos agricultores familiares e dos demais beneficiários estabelecidos na lei a semelhança do que apresentou o Brunelli um outro compromisso que é necessário para esses subprojetos é contribuir no sentido de adaptações ou de mitigações com vistas a reduzir os efeitos das mudanças climáticas todos os projetos eles vão ser objeto de chamamentos públicos por meio de editais e vão cada um dos editais eles vão beneficiar vão abrir a possibilidade de inscrição de projetos em determinadas regiões do estado que vão sendo definidas em cada um dos editais em cada uma das chamadas podem apresentar concorrer a financiamento desses subprojetos ambientais associações de produtores ou cooperativas de produtores e também organizações da sociedade civil sem fins lucrativos da área ambiental isso é uma condição estabelecida lá no nosso contrato de empréstimo firmado entre o governo do estado e o banco mundial no caso dos subprojetos ambientais os valores são um pouco mais baixos eles variam e aí a gente considerando a flutuação recente que a gente tem tido no dólar está em dólar vão variar de 90 no valor mínimo a 240 mil dólares com isso para financiar os 40 subprojetos a gente tem um custo previsto da ordem de 5,9 milhões de dólares no caso dos subprojetos cada um cada um deles apresentará um cronograma de desenvolvimento que poderá ter um prazo máximo de cada um deles para dois anos há uma necessidade de contrapartida de todos eles maior ou igual a 10% do valor total do projeto aqui o ciclo resumido dos subprojetos então nós temos uma parte inicial da definição de quais são as áreas que vão ser objeto de cada uma das chamadas a publicação a divulgação do edital de chamada nós esperamos estamos fazendo os últimos ajustes no texto do edital pretendemos lançar o nosso primeiro edital agora provavelmente no mês de outubro estamos fazendo as últimas discussões junto ao Banco Mundial junto à nossa consultoria jurídica da pasta então uma vez divulgado o edital de chamada as entidades da região que atendem aos requisitos elaboram a sua manifestação de interesse a formulários simplificados próprios para a apresentação dessa manifestação então ela vai dizer vai tentar apresentar documentação que permite verificar que ela realmente se enquadra nos requisitos estabelecidos no edital específico vai apresentar de forma bastante simplificada qual é a intenção em termos de projeto o custo essa manifestação de interesse ela é recebida e ela é avaliada confrontando-se com os critérios que já são apresentados aí no edital de chamada em relação a algumas alguns itens principalmente sobre documentação sobre a questão de inovação a possibilidade de fazer alguns pequenos ajustes que são avaliados e aí se divulga as manifestações de interesse elegíveis na sequência como o foco da Secretaria de Meio Ambiente é atuar em áreas que são importantes do ponto de vista de conservação de recuperação proteção dos recursos naturais são áreas onde a atividade agrícola em geral ela não é muito desenvolvida à vista de restrições de meio físico de restrições legais então por conta disso normalmente as organizações proponentes em especial as associações de produtores as cooperativas elas têm uma capacidade de proposição um pouco menor do que aquelas que atuam em áreas onde a agricultura já está mais consolidada nesse sentido foi previsto que a Secretaria ela fornecerá um apoio nessa etapa seguinte de elaboração das propostas então a Secretaria contratará empresa especializada na elaboração de propostas que conheça também questões de sustentabilidade questões de econômicas para apoiar essas entidades na apresentação das propostas essas empresas então elas também apoiarão no sentido de divulgar quais são os formulários como preencher os formulários de apresentação de projeto na sequência já nessa etapa também os proponentes eles serão capacitados em relação às preocupações ambientais que eles terão que obedecer que eles terão que levar em conta para que sejam projetos sustentáveis na sequência essas propostas são apresentadas e avaliadas considerando as regras fixadas no edital algumas aprovadas elas serão classificadas tem a fase recursal as propostas melhor classificadas serão avaliadas sobre o ponto de vista ambiental para verificar a situação de necessidade de eventual autorização de licenciamento no sentido de fixar diretrizes sobre recuperação de áreas de APPs de reserva legal nas propriedades que participarão e na sequência a secretaria firmará termos de convênio então os recursos serão repassados através de convênio com um cronograma estabelecido lá no projeto e na sequência a gente tem a fase de implantação e de monitoramento desses trabalhos tanto do ponto de vista de cumprimento dos compromissos ambientais que forem firmados do ponto de vista de atendimento às metas que forem sendo firmadas que forem fixadas em cada um dos projetos e também do ponto de vista de avaliação econômica para verificar se aquele projeto se ele ao final do seu desenvolvimento ele sinaliza que aquela alternativa para aquela característica de área de restrição se é uma alternativa boa que pudesse ser replicada por outras associações por outros pequenos proprietários do ponto de vista de cronograma para o primeiro ano nós financiaremos cinco subprojetos e na sequência no ano seguinte serão dez depois quinze e dez subprojetos está previsto também que na medida em que esses subprojetos ambientais eles buscam tentar identificar alternativas econômicas para essas áreas de restrição ambiental então está previsto uma troca de experiências e difusão dos conhecimentos que forem acumulados ao longo do tempo para a definição das chamadas a gente está se pautando por diagnósticos realizados que já foram realizados para algumas regiões do estado nós estamos realizando para outras para as demais regiões do estado na busca de fazer o cruzamento para identificar quais são as áreas prioritárias para que são áreas que têm mais restrição que são mais importantes para a conservação e proteção dos recursos naturais e também já levantando organizações que possam ser potenciais parceiras potenciais tomadoras e também algumas atividades que já estejam acontecendo em pequena escala no campo atividades inovadoras nossa primeira chamada ela vai tratar da região mais sudeste do estado abrangendo vale do ribeira litoral sul e também na região do alto paranapanema na porção leste nós teremos uma outra área que poderá captar projetos litoral norte vale do paraíba e região da mantiqueira uma outra um outro projeto será financiado na região metropolitana à luz da questão da área de mananciais do estado e a região de ribeirão preto por conta do aquífero guarani além desses subprojetos ambientais como eu disse estão previstos também recursos para a expansão o desenvolvimento de projetos de pagamento por serviços ambientais o que está dando suporte está norteando essa essa questão do pagamento por serviços ambientais é que os projetos serão implementados também segundo o que está estabelecido na PENC no programa de remanescências florestais da PENC que diz que os projetos de PSA serão desenvolvidos através de parceria com os municípios cada um dos projetos que forem sendo apresentados terão as suas regras definidas por resoluções específicas da pasta nós temos já o primeiro projeto de PSA que é o mina d'água definido por uma resolução a resolução 123 que já foi objeto de apresentação ao conselho com recursos do projeto do Microbacias 2 nós já estamos aproveitando esse projeto que já está em andamento que é o mina d'água para utilizar recursos para desenvolver alguns estudos capacitações e realizar o monitoramento e avaliação dos impactos desse projeto para verificar se essa natureza de projeto de PSA se o que que resultados ele produz em termos de dos serviços ambientais em relação a percepção mudança em comportamento e na percepção dos proprietários que participam que recebem o pagamento a SMA também pretende durante o projeto articular buscar alternativas complementares de financiamento dessa natureza de projeto então aqui o mina d'água só alguns dados a coordenação é da CBRN está sendo executado por convênios com as prefeituras prefeituras selecionadas nas várias regiões do estado esses projetos já foram apresentados ao FECOP que recebeu os recursos aqui no caso do mina d'água são recursos orçamentários ainda não são recursos do banco e esses projetos foram apresentados e nós teremos em breve já o início dos contratos firmados firmados pelas prefeituras junto aos proprietários rurais que fornecerão os serviços aqui os municípios parceiros que foram selecionados no estado para participar do projeto mina d'água e aqui os municípios que foram selecionados em condições diferentes do estado que serão aí sim avaliados com recursos do PDRS do Microbacias 2 para que se apreenda mais sobre os mecanismos a questão das parcerias institucionais para que sejam utilizados esses aprendizados na expansão dos projetos de PSA no âmbito do PDRS então a situação aqui e aqui o nosso contato e agora acho que a gente poderia verificar quais são as dúvidas para a gente esclarecer algum pedido de esclarecimento ou contribuição Dora por favor opa eu estava conversando com a Ana Cristina agora há pouco a gente tem uma dificuldade em Cotia em Calcaia do Alto exatamente tem alguns pequenos mas bem pequenos agricultores e produz umas hortaliças excelentes e tinha um problema porque passavam pessoas que tipo atravessadores que vinham para recolher as verduras os legumes deles coisa assim de primeiríssima qualidade e como são pessoas simples eles deixavam acreditando que seriam vendidas no CEASA em São Paulo vinha para o CEASA ficava um dois dias por lá depois devolviam todos os rachotes tal ao qual eles retiraram eles retiravam né das chacrinhas e devolviam eles tinham que dar para os porcos para comer porque não dava para aproveitar nada mais não sei o que que acontecia se eles não ganhavam dinheiro com isso ou não queria outros grandes né agricultores não permitiam que o produto delas eram vendidas e aí a prefeitura agora de 30 dias para cá inaugurou e o pessoal a secretária também do Cate da agricultura aqui de São Paulo esteve presente eu não me recordo agora o nome dela e na inauguração então todos os domingos tem lá uma feira né onde as pequenas agricultoras mulheres 100% são mulheres gente muito simples e elas vêm e trazem os seus legumes coisas que se a gente for comprar qualquer feira no mercado vai pagar 4, 5 reais elas vêm dar 1,50 e são produtos assim hortaliças excelentes mesmo de qualidade então elas estão vendendo direto do produtor para as pessoas né no centro de Cotia promovido pela prefeitura de Cotia aí o que eu queria perguntar é o seguinte vieram perguntar para mim lida na área ambiental como é que elas poderiam fazer a respeito de nascentes e aproveitar aquela água para irrigar suas plantações mas muita coisa estava de assoreado e ela falou olha nós não temos dinheiro né para pedir para um departamento lá em São Paulo ela nem sabe o que é para fazer uma tal de outorga aí eu procurei falei para elas que eu iria verificar e esse projeto em parte eu acredito que venha a calhar pode não ser uma outorga como eu estava falando com a Ana Cristina mas talvez para aproveitar e para proteger as APMs e as APPs as nascentes e juntando elas né uma associação única e através de entidade pode ser a minha mesmo em Pacto e montar um projeto para elas ali no entorno de onde elas residem e elas plantam né a parte da agricultura delas talvez a gente possa montar eu queria saber se dentro poderia se precisar por exemplo de uma área boa lá e para desassorear se dentro do projeto ele tem essa competência também para melhorar a água o entorno que elas tem lá para produzir mais não sei se eu consegui passar o que eu queria saber eu vou eu vou passar a palavra mas consideradora extremamente louvável é sobre isso que se trata o Microbacias 2 é este o foco eu acho que nesses casos específicos o pessoal da CATE não se furta a receber as pessoas eu queria saber se é possível depois no final da reunião vocês combinarem eventualmente a conselheira adora encaminha um grupo dessas agricultoras não é acho que daí pode ter uma orientação mais específica para elas não porque elas não tem estudo para entender quase nada eu passaria depois para quem é conselheira para você e agora sobre sobre a correlação entre esse tipo de atividade Microbacias 2 eu vou deixar os técnicos se manifestarem então na verdade tanto do ponto de vista das ações que serão desenvolvidas pela CBRN como pela CATE os projetos eles tem que são projetos de atividade econômica então não serão projetos exclusivamente de recuperação ambiental de desastoreamento como a conselheira pontuou agora na medida em que a associação ela tenha um projeto de atividade econômica se é um realmente é do setor aí de produção de legumes de verduras se é viável do ponto de vista econômico que poderia ser apresentado a CATE tem um pequeno tem uma porcentagem do projeto que pode ser uma porcentagem do recurso que pode ser utilizada para a parte de recuperação ambiental tem uma parcela na medida em que se tratasse de uma um projeto de atividade econômica novo que ainda é uma área importante do ponto de vista de recursos naturais que tenha esse caráter de inovação e também tendo dúvidas ainda sobre a sua viabilidade econômica ele estaria mais adequado para a apresentação para a CBRN também no nosso caso a gente tem uma porcentagem do recurso que poderia ser utilizado para fazer a parte de recuperação os ajustes mais ambientais mas é uma acho que no nosso caso 10% do valor total só e os outros 90% tem que ser com esse viés mais produtivo da produção em si Conselheiro Rubensio Aproveitando a menção aqui a tal de outorga eu queria lembrar o seguinte primeiro o programa Microbacia realmente é uma uma conquista aí do estado de São Paulo e isso é muito importante e agora com esse novo foco eu acho que é muito importante que se associe ao projeto e eu vi que há subcomponentes que cabem nisso o apoio a esses pequenos produtores no sentido da legalização do uso da água eu acho que se sim mas a informação que eu quero dar acredito que não para os técnicos que eles devem saber mas para os conselheiros é de que no formato desse projeto que é especialmente voltado a grupos de produtores associações etc a outorga ela não precisa ser individualizada ela pode ser também para a associação isso já é feito e eu queria que a equipe do projeto pudesse eu acredito que possa talvez já tenha feito isso mas conversar com o pessoal do DAE da diretoria de outorga e fiscalização para ver formatos para desenvolver isso porque o que a gente quer é buscar a sustentabilidade e a legalização de todo mundo então eu acho que o caminho é esse vocês tem aí mecanismos tem componentes para isso e eu acho que é possível levar também essa mensagem aos agricultores para usar a água de uma forma legal Obrigada Rui porque é o seguinte a gente sabe no caso ainda em Calcaia do Alto tem agricultores pequenos agricultores e tem eu estava falando para a Ana que tem uma porção de água uma porção como é que a gente fala uma como se fosse um pequeno laguinho não eu digo a quantidade de água que vem para esse pequeno produtor que vem lá acho que do Morro Grande é um volume muito grande que daria até para fazer uma pequena PCH se fosse ele tenta limpar uns 30 metros depois e desastorear o lago mas eles não tem dinheiro para fazer o laudo vegetal vegetativo tudo aquilo que o Daê exige eles não tem condições são pequenos agricultores mesmo e a água está lá para irrigar a plantação dele mas não consegue limpar acho que fica é muito louvável correto das duas manifestações a proposta para que vocês incorporem no projeto microbacias facilitar o acesso deste público mais carente de condições de enforcement burocrático junto aos órgãos que cuidam de outorga de água porque o conselheiro Rui tem toda a razão se a gente não facilitar você estimula o uso não legal indiscriminado de maneira que eu acho que isso tem muita correlação com o projeto e é uma excelente contribuição aqui do Concema a esse projeto mas alguém tem alguma observação a fazer de fato faço minha aqui as palavras do conselheiro Rui o projeto microbacias desenvolvido pela CATE CBRN junto com o Banco Mundial os próprios agentes do banco tem esse projeto como case mundial como um dos projetos de maior impacto socioambiental que o banco financia foi isso falado claramente e a equipe técnica realmente gostaria de nome do Concema que vocês transmitissem aos colegas o quão louvável é esse tipo de esforço técnico para tocar com excelência um projeto dessa magnitude não havendo mais consulto aqui o nosso secretário executivo não havendo mais manifestações e tendo encerrado a nossa ordem do dia pontualmente às 13 horas e está encerrada a reunião obrigado obrigado